Boa tarde a todas as pessoas presentes, eu inicio fazendo a minha audiodescrição, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos escuros, estou com os cabelos presos, uso um conjunto de blusa e calça na cor preta, falo da minha sala de trabalho no STJ, e a minha imagem aparece na tela com uma parede de madeira ao fundo. Com muita alegria eu recebi o convite para participar da abertura de mais uma edição do Círculo de Acolhimento Parental, a penúltima pelas previsões, essa ação que tem sido tão relevante no compartilhamento de práticas respeitosas e não violentas de parentalidade, e está relacionada às diretrizes do Pacto Nacional pela primeira infância, que recentemente completou aí cinco anos de existência e do qual o STJ é signatário. Eu sempre peço licença para fazer propaganda do material produzido pela Comissão da Primeira Infância na gestão anterior. Então nós temos os Círculos de Acolhimento Parental, que na verdade ainda são de gestões anteriores, na totalização, e temos a playlist no YouTube que vou colocar no chat, temos a palestra Socorro Meu Filho Não Me Obedece, que faz parte também do programa STJ nas escolas, tem também o material disponível, também na versão digital, e o manual de orientações odontopediátricas para crianças de 0 a 2 anos. Hoje nós temos aí a doutora Vanessa Severiano, que é uma das autoras que vai nos abrilhantar com a mediação. Então temos hoje a grata satisfação de receber duas ilustres servidoras do STJ, a palestrante Keila Faria e a moderadora Vanessa Severiano, as quais eu tenho a honra de apresentar. Então Vanessa Severiano, odontóloga especialista em odontopediatria e saúde coletiva, educadora parental certificada em atuação consciente pela Escola de Educação Positiva, certificada também em apego seguro, pós-graduada em educação positiva, e integrante na gestão passada da Comissão da Primeira Infância do STJ. Nossa palestrante Keila Faria, especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil, certificada em educação sexual emocional e prevenção ao abuso sexual pela Faculdade de Brasília, pós-graduada em educação positiva, educadora parental certificada pela Positive Discipline Association, primeira família acolhedora do DF, dirige um trabalho social que atende aproximadamente 360 famílias em situação de vulnerabilidade social por ano, e também foi integrante da Comissão da Primeira Infância na gestão passada. Eu vejo aqui presentes também a doutora Juliana Felizola, a doutora Érica Gomidi, que também integraram a comissão, e tenho a honra de receber aqui o meu colega, doutor Joacy Furtado, juiz auxiliar da presidência, que nos apoia em tantas atividades. Muito obrigada, doutor Joacy, pela presença. Eu passo, então, a palavra diretamente à nossa palestrante Keila Faria. Keila, a palavra é sua, arrasa. Obrigada, doutora Maria Paula. Uma boa tarde a todos, a todas. Eu vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 51 anos, cabelos pretos, olhos castanhos escuros, cabelos lisos, um pouco abaixo do ombro. Estão me ouvindo bem? E ao fundo tem uma prateleira branca, com alguns livros, umas girafas e madeira. E a porta do sol, estão aqui de casa. Eu vou começar a dividir o slide com vocês. O título da palestra, como nós já falamos, é como proteger seu filho do abuso sexual. Na tela aparece uma mãe cuidando de um filho, protegendo ele do frio, colocando o casaco, ele está com capacete, não dá para ver, mas eles estão em uma bicicleta. E eu falo mãe, mas os pais, os cuidadores, eu como família acolhedora, a gente busca de todas as formas proteger nossos filhos, né? Do frio, da fome e de uma série de fatores. E um dos desafios maiores é como proteger seu filho do abuso sexual, porque a gente vem de uma sociedade historicamente difícil, um tema difícil de tratar, principalmente com as crianças. Isso tem mudado muito com a internet. Tem tido muitas profissionais, né? Que passam esse tema de maneira brilhante. Então, está cada vez virando um tema relevante, sendo levado para as escolas. E eu acho importante tratar disso. Como eu comecei a me interessar por isso? Como a doutora Maria Paula falou, eu sou família acolhedora, né? Eu comecei a acolher as crianças em 2019, e num dos meus acolhimentos, eu recebi uma menina que ela tinha entre 7 e 8 anos de idade, e ela foi abusada por mais de um membro da sua família, né? Pessoas que deveriam ser da confiança e da sua proteção, por muito tempo, e ela nunca contou. Ela foi retirada da sua família por uma denúncia de vizinhos, e ela nunca mencionou isso. Nem na escola, nem para a mãe, nem para a sua rede de apoio. E quando eu tive que acompanhar essa criança ao IML, depois do acolhimento, para o exame, essa pergunta, vou até mudar aqui o slide, essa pergunta ficou muito na minha cabeça. Por que eles não contam nem para um coleguinha de sala de aula? Por que eles se isolam? Por que viram um segredo só dele? Então, eu começo com essa pergunta aqui. Por que não contam? Foi essa pergunta que me levou a estudar o assunto. Foi essa pergunta que modificou completamente o direcionamento da minha vida, da minha carreira, e eu passei a estudar o assunto. E eu convido vocês também a pensarem nisso, né? Quantas pessoas você conhece? Quantas histórias tem na sua família de abuso sexual, que só foram revelados mais tarde? Nós temos a atleta que deu o nome à Leia, a Joana Maranhão, que só contou depois de adulta. Por quê? Por que ela não contou antes? E essa pergunta ficou, né? Eu pensei, essa criança fala tão bem, se expressa, por que ela não conta? E eu já tinha essa pergunta antes, só que eu não tinha parado para pensar, porque não estava dentro da minha casa, sabe? Eu tenho caso na família, eu acho que muitas pessoas têm, talvez até alguém que esteja nos assistindo aqui agora, até porque é mais comum do que a gente imagina. E eu não vou falar de números, nem de relatórios, nem de dados, eu vou falar de vidas, de comportamentos, porque os dados estão aí no anuário de segurança, né? Tem dados públicos aí na internet, que diz que a maior parte dos abusos sexuais acontecem na primeira infância, e que diz que a maioria dos abusos sexuais, gente, esmagadora, assim, mais de 90%, eu acredito, mas podem confirmar os dados depois, dentro da sua casa, ou por um parente, ou por uma pessoa da sua extrema confiança. Então, por que que essas crianças não contam? Vamos ficar com isso durante a palestra, essa pergunta, que eu espero responder grande parte, né? Nas minhas falas, e no final a gente volta a ela. Eu começo chamando a atenção para a rede de proteção. Eu gosto muito, as meninas que já me acompanham no STJ nas escolas, eu uso muito essa imagem e conto uma história. Você coloca a rede de proteção no seu apartamento, lá no décimo andar, e o seu filho está ali. Você vai deixar o seu filho subir nessa rede de proteção, se balançar ali, pular de uma vez, se jogar na rede de proteção? Você confia nessa rede de proteção? Eu acredito, quando é presencial, né? Não é online, e a maioria das pessoas responde que não. E eu não deixaria, né? Se ficar sacudindo ali, sacudindo nessa rede. E aí eu começo contando uma história do quão frágil a rede de proteção, é uma analogia, né? A nossa rede de proteção, que são os nossos familiares, a escola, eu tomo como rede de proteção, que é um lugar onde acontece a maioria das denúncias de abuso sexual. E isso foi muito prejudicado na pandemia, né? Nossas escolas tiveram que ser fechadas, e não era pra ser, mas é onde as crianças contam os abusos sexuais, os abusos físicos, é com a professora que eles se sentem confortáveis de contar. Então, muitas crianças sofreram caladas e não tinham pra quem contar na pandemia. Eu acompanhei muito isso. Voltando à história da rede de proteção, há mais ou menos um ano e meio, saiu uma matéria, no jornal, na internet, não me lembro, de uma mãe que mudou de apartamento e tinha rede de proteção em todas as janelas. E na primeira faxina que ela estava dando pra mudança, ela foi limpar a janela e colocou seu peso na rede de proteção. E quando ela encostou na rede de proteção, ela se partiu, porque estava completamente ressecada pelo tempo. Então, ela foi testar todas e todas estavam ressecadas, ou seja, a rede de proteção estava frágil, não estava funcional. Eu chamo atenção pra isso, porque as informações que eu vou passar aqui, que depois vocês vão também aprofundar, eu espero que isso abra curiosidade de quem não tem muita relação com o tema, que é importante que a gente pegue essas informações e compartilhe com a nossa rede de proteção. Porque nós estamos aqui trabalhando, mas os nossos filhos estão ou com a babá, ou estão na creche, ou estão com a avó, ou estão com a avó, enfim, estão com a nossa rede de proteção. E os dados nos mostram que a maioria dos abusos acontecem dentro de casa, onde existe essa rede. Então, por isso, é importante a gente compartilhar com os nossos familiares também, tá? Eu, antes de continuar, passar pro próximo slide, eu só quero chamar a atenção pra uma coisa. Quando a gente começa trabalho de prevenção, com enfoque, a gente põe o enfoque todo na autoproteção infantil, que a criança tem que aprender o toque, quem pode tocar, onde pode tocar, reconhecer o desconforto, dizer não, né? E é uma criança, gente, não dá pra gente pôr a responsabilidade toda em cima dela. É claro que a gente vai ensinar, ela identificar um abuso, mas a gente tem que tomar pra nós a responsabilidade de proteger. E aí eu já começo dando bastante spoiler, assim, a nossa responsabilidade de proteger é prestar atenção no comportamento das nossas crianças, porque eu já não disse que elas não falam? O que que elas não contam? A maioria não conta. Então, elas não contam em palavras, a gente tem que estar sempre atento aos comportamentos. Por isso que tudo que eu vou falar aqui, o enfoque é muito na criança, né? Ela identificar, ela tomar posse do seu corpo, saber que é dela, mas não estou passando a responsabilidade pra criança, tá? Porque depois descobre-se um abuso e chega na criança e fala uma frase que ninguém deveria ouvir. Por que que você não me contou? Né? Então, quando você fala isso, você tá jogando a culpa pra criança, que é um sentimento que ela já vem recheada, né? Ela já tá cheia, transbordando do sentimento de culpa quando ela sofreu o abuso. Então, a gente não deve revitimizar a criança nunca e sempre tomar o nosso papel de responsável, e não de culpa, porque ninguém quer que seu filho seja abusado, né? Se nós estamos aqui numa palestra dessa, é porque nós temos a intenção de protegê-los. Esse slide chama O Corpo é Meu, por quê? As crianças vêm historicamente sendo, foram invisibilizadas, não faziam parte da sociedade, quem estuda sabe que nossas crianças, elas nem eram vistas, porque o índice de mortalidade era tão grande, que os pais, eles deixavam pra se mover com a criança, quando estivesse malzinha, né? Se vingar, a gente cuida. Era mais ou menos assim, na linguagem mais simples. Então, as crianças eram invisibilizadas, eram tratadas como mini-adultos, em seus corpos, até hoje, a gente tem ainda uma cultura muito grande de achar que quem anda no corpo da criança não é ela, somos nós, e nós não respeitamos o corpo da criança como nós respeitamos o de um adulto. Eu digo isso na sociedade, eu sei que muitas aqui respeitam. Mas eu ponho o meu papel de culpa também, eu tenho três filhos, todos já, mais nova, tem 29 anos, todos já grandes e a maioria casados, e eu sei o quanto eu desrespeitei sem saber o corpo dessa criança e quanto eu passei a mensagem errada. como é que você ensina para a criança que o corpo é dela? Não é tirando um dia para fazer educação sexual, olha, filho, hoje nós vamos aprender como é que o seu corpo é seu e que é seu, você tem que tomar posse dele e vai dar uma aula para essa criança. Não, gente, é desde a barriga. A gente tem que aprender como sociedade que você vê uma grávida, dá uma vontade enorme de passar a mão, sentir o movimento da criança ali, mas se você não tem intimidade, espera essa mulher oferecer, não põe a mão na barriga de uma grávida, não é só porque ela tem uma criança ali dentro, porque você não chega na sua colega de sala colocando a mão na barriga dela, nossa, barriga sarada e põe a mão na barriga do seu colega, da sua colega. Então, por que quando tem uma criança ali você acha que já é público aquela barriga? Eu trago isso para refletir, não para parar e tal, mas assim, para uma reflexão de quanto a gente acha que tem uma criança ali e é público. A gente não vai dar banho na criança, não sei vocês aí, mas a gente infantiliza a nossa voz e começa, olha que bonitinha, a mãozinha do neném, a barriguinha do neném, agora eu vou lavar o cabelinho do neném, fecha o olhinho, vira isso e quando chega na parte íntima, desde o bebezinho começa a nomear, quando eu comecei a fazer isso, o meu marido ria e falava, você acha que o menino está entendendo? Eu estou acolhendo um bebê, eu falo agora, a titia vai lavar o seu pipiu, isso aqui é a sua parte íntima, fala o nome também, fala o nome das partes íntimas sem sentir vergonha, agora eu vou lavar o seu pênis, que a gente chama de pipiu, dá licença, é uma parte que eu vou tocar para cuidar, é uma parte que eu vou tocar para limpeza, dizer o porquê vai tocar, quando vai tocar, quem pode tocar, então, é uma repetição constante, todo banho, eu faço isso, e isso virou uma coisa natural, e eu tenho histórias maravilhosas, assim, de ter uma criança que estava com quase dois anos, que eu nomeava, tia Carol, tia Keila, as tias do conchego, deixa eu só frisar uma coisa antes de eu passar para a história, porque se não esqueça, que também, mesmo, que a tia Keila pode tocar, a mamãe pode tocar, o papai pode tocar para lavar, para passar uma pomada, a pediatra pode passar, é para limpar, para cuidar, para passar um remédio, na consulta com papai e mamãe, e que o toque não pode ser demorado, e que não pode fazer brincadeira com a parte íntima, e isso de uma forma leve, todos os dias, vai falando, aí eu estou lá com uma criança de quase dois anos, e ela começou a repetir, parte ínfima, parte ínfima, falando errado, parte íntima, e ela mesma já falava, agora eu vou vestir a fralda na minha parte ínfima, ela já estava vestindo aquelas fraldinhas de vestir sozinha, e um dia, eu precisei me ausentar, a Carol não pôde cuidar dela, e uma pessoa que me ajuda aqui em casa, que trabalha comigo, ela foi cuidar, e quando ela foi tirar a fralda para trocar, eu sempre pedi a licença, dá licença, vou trocar sua fralda, a criança repetiu a rede de proteção que eu tinha nomeado para ela, não, você não pode tirar minha fralda e trocar do jeito dela, tá gente, que ela falava bem errado, não pode trocar na minha parte ínfima, quem pode é a tia Keila, a tia Carol, e as tias do aconchego, então, ou seja, eu esqueci de avisar para ela que aumentou a rede de proteção, chama Linda, a moça que trabalha comigo, e que a Linda ia cuidar dela e poderia trocar a fralda dela, para você ver assim, que aí a Linda explicou e foi me contar o quão foi difícil convencê-la de trocar a fralda dela, funciona, são gestos simples do dia a dia, gente, que funciona, eu tenho uma história com troca de fralda, vou falar da troca de fralda agora, a troca de fralda, quando eu tive meus filhos, era muito natural, a gente está em um evento de família, está lá na mesa, tirava as coisas de cima da mesa, e já botava aquele trocadorzinho, que vinha classificado, e colocava em cima da mesa, e ficava os parentes tudo em volta lá, eu já trocava a fralda da criança ali, eu não me dava nem o trabalho de ir para outro lugar, se fosse um lugar público, eu tive filha nos anos 90, era muito menos comum ter espaços para trocar a fralda, então em qualquer algum público, no posto de saúde, não existia essa cultura nossa hoje, que nós temos, graças a Deus, que a infância está cada dia sendo mais vista, eu estava lá no banco de espera, abri um espaço, trocava a fralda no público, era cultural mesmo, e quando eu fui aprendendo isso, que mensagem que você passa, por que a minha parte íntima não pode ser vista, e por que a dela pode ser mostrada para todo mundo, que tipo de mensagem você está passando, e quando alguém quiser ver a parte íntima dela com outras intenções, com intenção de abuso, ela vai dizer não, não vai, porque ela já está acostumada a mostrar a parte íntima em todos os lugares, porque é como se fosse pública, então a troca de fralda, se não tiver um trocador, vai para um lugar, coloca a pessoa que está te acompanhando, ou alguém peça ajuda, coloca um paninho, uma flanelinha, tampa, e põe ali escondidinho, é tão bonito, que eu, como a criança se apropria disso, que eu acolhi uma criança pequena, um ano e alguma coisa, eu não me lembro, e essa criança ficou comigo duas vezes, em acolhimento, e depois foi adotada, e da adoção ela me visita de vez em quando, e eu fui a um piquenique com ela, e com o bebê atual, que eu estava, um grupo de crianças, e o bebê que eu estava acolhendo recém-nascido, e no piquenique, não sei se é bebê, a gente estende aquelas toalhas, faz lá, brinca, eu tinha que trocar a fralda, mas eu não podia deixar as outras crianças sozinhas, né, eram cinco crianças, eu abri ali, forrei, e estava trocando no meio do piquenique a fralda da criança, ali na emergência, eu esqueci, e essa menina que eu acolhi, que então estava entre três e quatro anos de idade, falou, tinha, você vai mostrar as partes íntimas dela para todo mundo, ou seja, eu que ensinei para ela, né, a proteção, e que não se deve mostrar as partes íntimas, e, e ela me devolveu o meu ensinamento, eu, não, minha filha, não pode mesmo, eu esqueci, vocês não podem ficar sozinhas, vem aqui, me ajuda, e eu chamei, a Carol estava comigo, mas estava brincando com uma criança em algum piquedo longe, chamei, e foi para um banheiro onde tinha um trocador, então assim, só para ilustrar para vocês que funciona, gente, funciona, eu vejo na prática, eu trabalho com famílias com vulnerabilidade social, que muitas ainda não têm essa informação, e também no STJ nas escolas, a parte da palestra de proteção do corpo, eu que faço, né, normalmente, e vem depois as respostas, os feedbacks, e é muito importante como as crianças aprendem a se apropriar, né, e nada mais fácil de você ensinar para qualquer criança, não só a sua, tem algum momento, surgiu um assunto, ensine para a criança, eu estava num projeto social ontem, e alguma coisa surgiu, a criança pegou um livrinho de proteção sexual que estava lá, ele chama Eu Me Protejo, fazer até a divulgação aqui, tem o site, tá, material bem simples, lúdico, bem legal mesmo, assim, tem vídeos para você mostrar para os seus filhos, ele pegou e queria que contasse a história, eu falei, ah, isso aí é um de proteção, fala das partes íntimas, e perguntei, você sabe o que é parte íntima, né, e eu não podia também dar uma aula para aquele menino, se é a mãe, tem conhecimento ali, e eu expliquei de uma forma muito simples, é tudo que é protegido, pela, a calcinha, ou sutiã, ou biquíni, né, ou pela sua sunguinha, ou pela sua cueca, e a sua boca também é uma parte privada, que ninguém deve tocar, que você não deve tocar na parte íntima de ninguém, e expliquei ali de forma simples, sem comprometer, sem tabu nenhum, então é tudo que é coberto pela sua roupa íntima, tudo aquilo que a gente não mostra, né, nem na praia. E assim eu ensinei, bom, pulando a parte da fralda, a gente sempre também na fralda, vou trocar sua fralda, dá licença, eu vou tirar, agora, eu vou passar um lenço umedecido, né, às vezes a criança faz cocô, vai até o bumbum, porque é na repetição que a criança aprende, aprende a falar, aprende a andar, e também aprende a se proteger. Tem uma ilustração que eu gosto muito, porque eu fazia muito com as crianças, eu sempre tive a casa cheia de criança, com três filhos, e os crianças estavam brincando, não sei se vocês já fizeram isso, se fizeram até escrevem aí no bate-papo, a criança estava lá brincando, está com o carrinho na mão, aí tem lá dois gripados, eu ia lá com a fraldinha e não avisava nada, já vinha de cima, assim, sentadinho no chão, já enfiava a fraldinha no nariz, limpava de um, de outro, e pronto, a criança olhava para cima, com aquela cara de assustado. Hoje, eu fazendo a retorção, perspectiva, quantas crianças hoje eu fiz isso, fui lá limpar o nariz, e você quando está na sala do seu trabalho, na faculdade, em algum evento social, quando a gente vê que a pessoa está com a sujeira no nariz, o quanto a gente tem respeito até para falar. Então, é nisso que a gente educa a criança sexualmente, existe um tabu muito grande, eu falo dentro das escolas sobre educação sexual, existe um tabu muito grande de que a educação sexual é sexualizar a criança, não, eu também tenho oficinas para fazer com crianças de maneira muito lúdica, que é o toque do sim e do não, que você pode fazer na sua casa com a criança, onde pode tocar, onde não pode tocar, e elas levantam plaquinhas, e não estão se sexualizando, só estão aprendendo que o corpo é dela, que deve ser tocado com respeito, e que algumas partes não devem ser tocadas por ninguém. Outro exemplo que eu vou dar aqui, que é com exemplo mesmo, não tem jeito, cócegas, quem aí em casa que tem filho que não fez cócegas no menino e que o menino fala para, normalmente os pequenininhos aqui de casa falam paia, paia, aí você para e a criança fala de novo, aí você volta a fazer cócega, para, volta a fazer cócega, então assim, a gente vinha de uma educação muito tradicional aqui em casa, quando a gente começou a colher, então aqui em casa meu marido, meu filho, aqui somos mais brincalhões, e gosta de fazer cócega, o menino pede para parar e não parava, não parava, o que você está ensinando? Que o não dela não é respeitado, se eu pedir para parar de fazer alguma coisa comigo como adulta, a pessoa para na hora, mas por que a criança fala para e você não para? Que mensagem você está falando para ela? Que a voz dela não deve ser ouvida, que o não dela não vale nada, e que um adulto pode sim continuar fazendo uma coisa mesmo que ela diga não, é essa mensagem que a gente para, então, à medida que a gente foi aprendendo, e eu fui repassando para a minha rede de proteção também, aquela rede que eu falei para vocês que vocês devem compartilhar essas informações devagar, não é que a gente vai parar e dar uma palestra para eles, mas a avó que cuida, o pai que cuida, a tia que cuida, está fazendo cócega com o seu filho, depois de um tempo, vá lá no momento apropriado, explica isso, não, aqui eu tenho um mantra que eu falo, pediu para parar, parou, fala a musiquinha, e paro, aí eles de novo, e lá vai, e assim é rodar, assim é jogar para cima, e cada não é instantâneo aqui em casa, porque é essa mensagem, o não dela é não e tem que ser respeitado, quando alguém estiver tocando ela, uma parte que não deve, não que ela vá conseguir se proteger, porque a fragilidade da criança, muitas vezes ela fica paralisada, não consegue nem falar o não, mas se ela conseguir falar o não, ela já vai perceber que aquele adulto foi desrespeitoso, antes de falar dessa imagem que eu coloquei na tela, eu já vou dar um exemplo, da nadadora, nossa atleta, que foi abusada, e uma reportagem na época que eu li dela que me tocou muito, é que quando terminava as aulas, desculpa gente, se eu tocar o traumador ou de alguém, se eu tocava, se eu faço uma respiração profunda e tudo, porque esse assunto é muito doído, ela disse que ele saía da piscina, tirava as outras crianças da piscina e pedia para ficar, e lá ele encostava ela e ficava encostando nela, pegando por baixo do maior, enfim, abusando dela, e ela falava não, e chorava, e ela disse que quanto mais tragedizada ela estava, mais ela via que ele se sentia empoderado, então assim, o não dela não foi respeitado, e aí eu volto aquela pergunta, por que ela não contou para a mãe, aí ela conta que por diversas vezes ela ensaiou, mãe, ele enfia a mão por dentro do meu maior, um assunto que me toca, por mais que eu falhe, eu sinto emocionada, vontade de chorar, então se eu chorar também eu não tenho problema com isso, eu acho que a gente tem que expressar nossas emoções mesmo, mas por várias vezes ela ensaiou, para que a gente saiba o quanto é difícil, gente, é muito difícil para uma criança, tanto dizer o não, e quando ela diz não é respeitado, e tanto contar, porque ela muitas vezes quis contar e não saía, porque a pessoa que abusava dela era acima de qualquer suspeita, é um homem casado, é um pai de família, que as crianças gostavam, e era acima de qualquer suspeita, ela se sentia invalidada como criança para contar, tá? Aí eu vou para a próxima imagem, vocês devem estar vendo aí uma criança chorando no colo de um adulto, né? Às vezes só está tomando uma birra, não tem nada a ver, mas quantas vezes eu mesmo, né? Sou de Goiás, sou de Goiânia, minha família é do interior, do estado de Goiás, bem tradicional, a gente pede benção, e meus filhos me ensineiam a pedir benção, e para mim era um desrespeito muito grande chegar na casa lá dos tis e não falar a benção, e está tudo bem, falar a benção, Tá? Mas e aí? Dá um abraço na sua, vem cá dar um abraço na sua tia, gente, ia duas vezes por ano na cidade, nem conhece direito essa tia, é obrigada a dar abraço em tia? Pois eu queria mostrar para os meus meninos era educadinho, igual tudo correndo, igual eu falava, educadinho, vai lá, dá um abraço na sua tia, menino, me mata de vergonha não, vai lá, dá um abraço no seu tio, né? Você vai passar vergonha na sua mãe aqui? Gente, eu sou obrigada a abraçar todo mundo com um encontro na rua como adulto, e por que quando um menino chega num evento social da sua família ele é obrigado a abraçar e beijar o adulto? Ele não é, não, se ele não quiser, passa a sua vergonha se você sentir vergonha sozinho, que não vai te fazer mal, não vai te traumatizar, não vai nada, porque às vezes aquele adulto que ele negou é só porque ele não quer mesmo, né? Não vamos também aqui ser radical, só porque ele não quer, não conhece, não tem vontade de abraçar, tá bom, meu filho, ô tia, desculpa, agora ele não quer abraçar, nossa, menino quer me abraçar, ô tia, desculpa, agora ele não quer abraçar, mas com o tempo, quando ele te familiarizar melhor com você, ele pode depois te dar um abraço, ele sentir vontade e pronto, não vai gerar desconforto nenhum, mas para a criança gera desconforto abraçar a força, sabe? E tem histórias, a gente quando começa a trabalhar com isso, quando eu termino a palestra do STJ nas escolas, é difícil sair, às vezes as meninas saem, depende do tema, depende de quem a gente tocou, às vezes as meninas saem, eu fico para trás com duas mães, que cercam a gente, a Vanessa está aí, a Gilda está aí, sabe, e vem contar casos de abuso e vem contar casos difíceis para a gente, então a gente sabe, acaba que a gente ouve muita coisa e como família acolhedora eu também já ouvi muita coisa, aquele tio que ela não quer abraçar, é porque toda festa de Natal, tem uma pessoa que conta, não foi para mim, que conta que odiava Natal, que odiava Natal, odiava, porque a família se reunia uma vez por ano e um tio dela abusava dela todo Natal, então era uma vez por ano que ela era abusada por anos, então ela passou a odiar Natal e quando falava que ia viajar para o Natal, ela começava a chorar e falava que não queria ir para o Natal, a criança está contando, por que essa criança não gosta de Natal? Ela está contando de alguma forma, né, mas a gente tem a cultura de não ouvir a criança, a gente tem que passar a observar por que ela não quer ir para o Natal? Se é uma festa tão legal é para ganhar presente, observa, observa o comportamento dos adultos naquele Natal, naquela festa, aí eu já passo também assim, uma dica que infelizmente a gente tem que dar, vai em viagem de família, vai receber visita na sua casa, criança dormiu, eu já fiz isso muito, fica um quarto coletivo lá onde a gente põe as crianças tudo para dormir enquanto os adultos dançam, quem bebe, bebe, enquanto a gente fica na festa confraternizando, aquele quarto lá com a porta aberta e a criança lá dormindo longe dos seus olhos, né, e ela acorda sendo abusada e o tio fala assim para ela e ela está em estado paralisado, não consegue reagir e você está lá se divertindo lá atrás, eu não quero que todo mundo fique em pânico, mas ao mesmo tempo eu quero que todo mundo fique atento aos sinais, né, hoje é tão fácil, 150 reais uma camerazinha que eu uso de babá eletrônica aqui em quase todos os contos quando eu estou com criança, que você vê do seu celular, bota um som da mesa enquanto você está conversando confraternizando e fica olhando aquilo ali que você acessa do wi-fi de qualquer lugar que você está, né, na festa de família, eu carrego para tudo em qualquer lugar, vá se precavendo de algumas formas, vá receber uma visita em casa, que seja um familiar, cada um sabe da sua rede de proteção e em quem confiar ou não, né, não quero entrar dentro de sua casa, também mandar lá, mas assim, põe seu filho para dormir com você quando tiver visita ou tranque a porta do quarto, eu mesmo sem saber, eu tenho uma filhada que mora comigo desde os cinco anos e quando eu recebia uns afiliados aqui que já eram adolescentes, eu falava, aqui que em casa ninguém trinca a porta, né, eu tinha medo dos meninos se trancarem sozinhos e também depois da era da internet, eu fiquei com muito medo de tranca a porta, mas quando vinha visitas, adolescentes e tudo, eu mesmo sem saber falava, minha filha, hoje você tranca a porta do seu quarto por dentro, né, porque é um momento muito vulnerável que você, adulto cuidador, responsável por aquela criança, está dormindo e ela está ali totalmente vulnerável e é um momento porque o abusador nem sempre é pedófilo, a maioria das vezes não é pedófilo, tem a diferença, se der tempo eu explico, mas assim, o abusador, ele aproveita das oportunidades, gente, tem casos de abusador que abusa da criança embaixo da mesa, de jantar com todo mundo junto, eles são muito ousados porque eles conhecem os mecanismos de ação e reação da mente de uma criança e sabem que a criança vai ficar paralisada e às vezes a criança começa, uma história que eu ouvi, a criança inquieta na mesa e a mãe brigando, quieta, quieta para comer, você não quer também para comer, menino? E não era, era o abusador passando a mão nas partes íntimas dela, enquanto todo mundo estava na mesa, então eles são muito ousados, eles abusam da criança dentro do carro, então quando você está com as suas crianças e tem uma pessoa diferente que não é da sua confiança ou que seja, quando você sentir, né gente, cada um vai decidir, vai para o banco de trás, eu vou atrás para brincando com as crianças, porque se ele for no banco de trás, ele aproveita aquele momento e a criança está ali, barulho, todo mundo conversando, ela está ali paralisada, sendo abusada com os pais no banco da frente do carro. Eu conto, é para escandalizar um pouco? Também, mas é para que a gente olhe para as nossas crianças e para as situações com outros olhos, porque mais do que as dicas que eu estou dando para vocês darem para as crianças de se apoderar do corpo, é você que tem que ter um olhar diferenciado hoje para o comportamento infantil, porque o comportamento é o que nos conta mais, tá? E um mau comportamento, agressividade, depois eu vou falar um pouco disso. E por último, eu coloquei aqui uma ilustração porque tem uma historinha bem divertida. Quando você tem um, ainda passando dessa parte do corpo, quando você tem um colega de trabalho que usa um tupete bem trabalhado no gel, dá vontade de ir lá e fazer uma brincadeira e bagunçar, você jamais faz isso com um colega, a não ser que você tenha intimidade demais. Mas você encontra um menino na rua às vezes que você nem conhece, você vai lá e fala o menino do cabelo é invocado e bagunça o cabelo do menino. Eu tive isso na minha família, um sobrinho do meu gê, ele foi lá e bagunçou. E se o menino da birra acha ruim? Ainda fala para a mãe, ah, mas se você está birrento demais. Gente, bagunçou o cabelo de um menino de gel, tupetinho, ainda fala com o menino é birrento. Que tipo de mensagem você está passando? Você vai bagunçar o que é meu, mexendo o meu cabelo e ainda acha ruim porque eu achei ruim? Não é assim? Quando a gente para para pensar é tão contraditória a mensagem que a gente passa para a criança. Então, por último, eu vou deixar assim a dica de ouro que eu acho que eu trago para mim porque eu estou sempre aprendendo porque eu formo muito tradicional. Eu sou uma pessoa que foi criada assim, criei meus filhos de uma forma sem conhecimento científico, né? Muita internet, gente. Aí, ó, os livrinhos que eu li eram um livrinho só que todas as mães liam em uma revista que existia pais e filhos e ainda liam. Você faria com um adulto? Use isso como mantra, tá? Quando você, em tudo, não é só na educação sexual, não. Sua amiga vai na sua casa e quebra o seu copo. A doutora Juliana não é a nossa doutora Juliana, não. É a doutora Juliana também pediatra que é da Escola de Educação Positiva. Ela foi... Licença, viu, doutora Juliana? Vou te usar como exemplo se você assistir minha palestra. Ela foi na casa da Flávia, que é outra educadora parental, e ela não tinha costume com chaleira elétrica, né? Aquelas que a gente ferve a água pra fazer o café. E botou a da colega no fogo, quase incendiou a casa, teve que jogar pela janela a chaleira. E o que a colega fez? Não. Isso não foi nada, não. Acontece, você não conhecia. Um colega vem aqui, quebrou uma louça na minha casa, uma amiga, que eu amava, que era meu xodó, que eu coloquei aquela... Eu não tenho isso, né, gente? Eu uso louça pra todo mundo, de todo jeito. Boto tudo pra jogo. Mas, vamos supor, que é aquela coisa que eu mais amo. A amiga quebra, eu falo, não foi nada não, amiga. Nem gostava dessa peça. Deixa que eu limpo, deixa que eu limpo. Eu não quero deixar constrangido. Porque como meu filho quebra, eu falo, menino, você não presta atenção, só vive correndo, né? Vai limpar agora. Não que ele não tenha que limpar, mas por que pra minha amiga pode sofrer um acidente? Por que que pro meu filho não pode? Então, respeitar uma criança é a principal parte do processo de educação sexual dela, tá? Então, pense sempre. Eu faria com um adulto. E aqui, é uma dica também que eu acho, assim, de ouro, que é um tema tão extenso que eu escolho a dele e é difícil a escolha, né? Porque a gente tem pouco tempo, mas é sobre o segredo. O abusador, ele usa o segredo como uma arma muito forte. Porque o abusador, como eu disse, a maioria das vezes, ou abusadora, mulheres também abusam, é o segredo como uma arma muito grande. E não o segredo ameaçador, como a gente acha, assim, às vezes sim, ah, se contar, eu mato a sua mãe, pode acontecer? Pode. Mas é um segredo de amizade, de vínculo. Porque às vezes é aquele tio legal, aquele padraço legal, aquele avô, tô falando dos homens, porque a maioria, segundo as pesquisas, mas tem mulheres, repetindo, é aquele avô que te leva no parque, que te dá o seu brinquedo favorito e que te dá atenção. É o único adulto que te ouve. Porque todos os outros estão trabalhando, na correria, te ensinam o dever de casa ali correndo. e no dia a dia, sem culpar as mães ou os pais, no dia a dia, é muito difícil pra gente tirar um tempo e dar uma atenção, né, pros nossos filhos e ouvi-los de verdade, né, ouvir, ouvir, ou escutar mesmo, não interrompendo, e escutar o que a criança tá falando. E aquele adulto, o abusador, ele se aproxima da criança como um grande amigo, ele conquista a confiança da criança e ele ouve verdadeiramente a criança. Então, o segredo é a arma. E como a criança, na maioria das vezes, ela quer cessar o abuso, mas ela não quer cessar o contato com o abusador, porque é o pai, porque é o avô, porque é o tio que ela mais gosta, porque é o adulto que cuida dela, então, ela não quer que ele vá pra prisão, né, eu já ouvi crianças que falam, mas e se ele for preso, né, e se ele for preso, depoimentos de criança muito difíceis, que falou, tinha muito medo que ele fosse preso. Eu já ouvi uma mãe, eu não ouvi a mãe falando, mas a mãe teve uma medida protetiva contra a filha e não recebeu a guarda dela de volta, porque falou, tá vendo? Você foi contar? se você fica contando pros outros o que aconteceu, você e seus irmãos nunca mais vão me ver. A mãe falava isso quando descobriu o abuso, porque ela tinha medo de perder a guarda dos filhos pelo abuso, que nem foi ela que cometeu, mas no fundo, ela, eu vou dizer que ela teve todos os sinais e sabia, mas não queria enxergar, porque era dependente emocional de quem praticava o abuso, né, era o padrasto, e quando ela descobriu, ao invés de um acolhimento, ela usou o que ela sabia, coitada, porque também, talvez, ela tenha sofrido, nós sabemos a história, não dá pra julgar, mas ela falou, tá vendo? Se você contar, você e seus irmãos nunca mais vão me ver, o fulano vai ser preso, você nunca mais vai vê-lo. E ela quer que cesse o abuso, mas ela não quer que o fulano seja preso, porque é ele que mantém a casa, porque é ele que compra a roupa dela, é ele que vai jogar futebol com os irmãos no parquinho, sabe? Então, o segredo é nesse, não do medo, é do vínculo, se você contar pra sua mãe, ela não vai deixar a gente brincar mais, e eu sou seu melhor amigo, olha, eu sou seu melhor amigo, você lembra? Sua mãe te bateu naquele dia que você quebrou aquilo, que você fez isso, que você mentiu, porque ela é de dentro de casa, ela sabe o que acontece na nossa casa, então, sua mãe te bateu, sua mãe brigou com você, eu nunca briguei com você, porque eu sou a única pessoa que te ama de verdade, por isso, esse é um segredo só nosso, é um carinho só nosso, e se você contar, nunca mais vai deixar a gente se ver, e ela tem um vínculo afetivo muito forte com ele, não pelo carinho errado, mas, por tudo que aquele adulto representa pra ela, né, com a escuta que ele faz, enfim, então, voltando pra, pro segredo, algumas pessoas especialistas no tema, falam segredo bom, segredo ruim, eu aprendi isso, eu nem me lembro mais com quem foi, acho que não sei se foi com a professora da pós, que ela fala surpresa e segredo, porque segredo bom e segredo ruim, se a gente parar pra pensar, segredo é tudo ruim, tá gente, eu fazendo uma análise, eu vou contar a diferença, a gente pode ensinar pra criança, que o segredo, ele é guardado com a intenção de que ninguém nunca descubra ele, que ele nunca seja revelado, se a gente parar pra pensar, é isso mesmo, né, ah, eu, eu, eu tenho, eu não me lembro de nada agora assim, mas se você pensar bem, aquela coisa que você guarda, que não quer que ninguém saiba, e que nunca saiba que você tem vergonha de uma coisa que você fez no passado, é um segredo que não é pra ser revelado, agora a surpresa não, a surpresa, ela dura pouco tempo, e a intenção é revelado, e o segredo, quando ele é revelado, deixa as pessoas tristes, normalmente, deixa as pessoas tristes, né, no caso do abuso, por exemplo, sim, vai deixar uma traição, né, o homem traiu a mulher e pediu o segredo pro seu amigo, quando revelar, a mulher não vai ficar alegre com aquilo, né, agora a surpresa não, coloquei a festa de aniversário, um chá de revelação, e você pode usar com a criança, não precisa ensinar de uma vez, né, você lembra aquele dia que a gente fez um chá de revelação e todo mundo ficou feliz porque era uma menina, o bebê da sua tia, aquilo é uma surpresa, deixou todo mundo alegre, porque não adianta você falar pra criança assim, como eu já falei, né, que eu achava que tava ensinando, não guarda o segredo do papai e da mamãe, ó, não guarda o segredo do papai e da mamãe, nunca, você tem que contar tudo pro papai e da mamãe, tá bom? Passa dois dias, eu falo assim, filha, amanhã é o aniversário do papai, vamos fazer um bolo pra ele? Mas ó, segredo, só nós, quando o papai chegar do trabalho, a gente vai chegar e vai ter um bolo de aniversário, segredo, não conta, mas ontem, ontem eu falei, não pode guardar segredo do papai e da mamãe, e hoje eu tô pedindo pra guardar segredo pro papai, então a criança ela é muito literal, gente, ela entende exatamente o que a gente fala, se você falar pra uma criança que é assobi e chupacana, você vai ter que assobiar e chupacana mostrar pra ela, porque é o que ela imagina, né, ela não vai imaginar que é porque você faz várias coisas ao mesmo tempo, vocês já ouviram essa expressão, mas em Goiás usam muito, então assim, é por isso que eu gosto de nomear pra criança surpresa e segredo, e é muito legal isso, porque quando alguém pede segredo, ela já vai imaginar, e isso vai de um coleguinha que tomou seu lápis de cor e pegou seu apontador novo e falou, não conta pra ninguém, é um segredo, não, não é bom, tomou meu apontador, eu tô me sentindo mal, então você pode ensinar pra criança, você lembra aquele dia que seu coleguinha te pediu segredo, que tomou seu material escolar, te causou medo, uma dorzinha no peito, uma preocupação, vontade de chorar, que você chegou em casa triste, eu não sabia porquê, e ele pediu o segredo, então, o segredo te dá uma dor, um desconforto, e agora não, a surpresa, ela dá uma sensação de felicidade, seu coração fica animado, né, você vai revelar em um momento especial, e faz seu coração ficar feliz, e na hora que te revela a surpresa, você vai dar vontade de sorrir, só que o segredo não, sempre que você pensa no segredo, que alguém te pediu para guardar, tem um peso com você, então, vai, arruma a palavra certa para aquela idade, e vai mostrando o peso que um segredo tem, e se a gente colocar mesmo, e passar a observar, o segredo tem um peso muito grande, quando é de abuso sexual, não precisa nem falar, né gente, a dor que isso causa, toda vez que ela imagina a sensação dela no abuso, é um peso muito grande, né, então, a surpresa, você fica feliz, e dá vontade de contar logo, e o segredo te deixa com vergonha, e, só que você sempre deve contar, tem que ensinar isso para a criança, você sempre deve contar, quem te pede segredo não está querendo o seu bem, por mais que pareça ser seu amigo, então, assim, existem várias maneiras de ensinar, a criatividade aqui é o limite, e várias oportunidades, eu acho que é legal a gente ensinar nos momentos que as coisas acontecem, tá, nos momentos que alguém pede um segredo, e você usa aquilo para ilustrar, que é mais fácil da criança entender, eu já vou começar dando o final, logo, do sinal de abuso sexual, que eu já falei isso várias vezes aqui, as crianças não contam, e a gente tem que estar atento, e o principal sinal de abuso, junto com todos os outros que eu vou contar aqui, é a mudança de comportamento, a criança era alegre, divertida, expansiva, criança, né, costuma ser, e ficou calada, fechada, não brinca, eu tô com um projeto social com uma criança que não gosta de brincar nem com boneca mais, que a mãe tá atrás de diagnóstico, e que não brinca mais com os primos, que só fica quieta no canto, aí um primo dela me disse, e tia, ela tá doidinha, a mãe dela tava atrás do médico, porque acharam que ela é doida, aí o primo me contou que ela só fica quieta, que ela fica recolhida mesmo, reclusa, no quartinho, quietinha, como se estivesse num cantinho assim, querendo se esconder de alguma coisa, e nem com as bonecas brincam mais, não gosta de conversar com ninguém, nem interagir, e realmente, aí eu fui perceber que a criança tá assim, pode ser um sinal de abuso, pode ser um sinal de um diagnóstico, de um trauma, a gente não pode pegar esses sinais que eu tô aqui, fazer uma listinha, um checklist, pam, 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 ah, tá sendo abusado, também não dá, a gente tem que olhar com outro olhar, pra que a gente acenda a nossa luz e veja se realmente é um sinal de abuso, mas mudou o comportamento, ficou agressivo, agressividade, tudo, a criança tá brava, tá querendo bater, começa batendo os coleguinhas na escola, às vezes já batia mesmo, e nunca bateu, começa a bater, às vezes é só porque ficou com raiva da criança e não conseguiu se controlar, porque depende da idade, ela não tem aquele, é o cérebro formado pra, pra, o controle inibitório, né, pra controlar a raiva, mas a criança tem lá sete, oito anos e começou a bater em todo mundo, a ficar agressivo, e não era assim antes, pode ser um sinal de abuso, a criança caiu em rendimento escolar, pode ser um sinal de abuso, pode ser de voz dos pais, pode ser a morte de um ente querido, mas pode ser um sinal de abuso, então são alertas, não é diagnóstico de abuso, é mudança de comportamento, e criança boazinha demais, gente, desconfie, porque eu acolhi uma criança que tudo dizia sim, na ânsia de ser amada, na ânsia de ser amada, dizia sim pra tudo, e depois fazendo a retrospectiva com uma prima minha que revelou o abuso só depois de adulta, né, e foi descredibilizada pela família, o que você não contou antes? Passou a vida inteira, você quer matar a sua avó? Você quer destruir a nossa família? E depois que ela revelou, aos poucos, outras primas foram revelando, né, então assim, ela fazendo a retrospectiva, foi a criança boazinha, era a prima mais boazinha que a gente tinha, tudo que você falava, né, igual a criança que eu acolhi, vamos tomar banho, tá, vamos embora do parquinho, tá, né, eu repito muito isso, não só em questão de abuso, mas é normal uma criança que você falava vamos embora do parquinho, ela não pedia pra ficar, gente, isso não é ser criança, ser criança é você falar assim, olha, vamos embora do parquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, eu tinha uma criança aqui que falava, só mais de pitiquinho, e aí de pitiquinho em pitiquinho você vai ficar mais 10, mais 20 minutos, né, que criança que você chama a primeira vez pra tomar banho pra escovar os dentes, que ela vai, né, se ela tá numa brincadeira legal, agora se a criança é boazinha e quer concordar com tudo, pode ser um sinal de abuso, ou pode ser um sinal de que ela não tá se sentindo amada também e quer ser a boazinha como um sinal de aceitação, né, de aceitação social, mas é um sinal de abuso, eu costumo dizer quando alguém vem me reclamar do comportamento de uma criança que tá correndo, pulando, meu filho não para, meu filho, eu falo que bom, que bom, não precisa se preocupar com ele, ele tá sendo criança, agora quando alguém fala, não, meu filho é maravilhoso, super bonzinho, o filho do fulano é o mais abocado da família, eu penso, Jesus, criança tá sofrendo, essa criança tá em sofrimento, nem sempre tem oportunidade de falar naquele momento, mas quando eu posso, eu falo, porque a criança boazinha o tempo todo, não é normal, a criança é sinal de movimento, ela precisa, é biológico, ela precisa do movimento como a gente precisa de comer, medo, vergonha e culpa, uma criança que tá sempre em alerta, que você chegou perto, ela já fez, tipo assim, ah, não fui eu não, sabe, você chega perto, ela tá brincando com o brinquedo, ela leva um susto muito grande, e se retrai, faz aquela cara de culpa, de que tá fazendo alguma coisa errada, se ela tiver assim sempre, porque às vezes ela tá fazendo alguma coisa que ela acha que é errado mesmo, né, pegou um batom, pegou um batom no seu armário, tá ali quietinha pra passar, e você chega, ela dá aquele susto assim, faz aquela cara de envergonhada, e faz assim escondidinho, mas se for sem motivo, se não tiver pego seu batom, se não tiver fazendo uma coisa que ela acha errada, e o tempo todo que um adulto chega perto, ela tem esse espanto, e esse sentimento de culpa e vergonha, sem motivo, é um sinal de abuso também, tá, frisando, que nem tudo que eu falar, vai ser ligado ao abuso, pode ou não ser, agora, o que eu chamo muita atenção, alteração do som, pesadelo, medo de dormir sozinha, somo leve, às vezes a criança, ela já dormia sozinha, no quarto com o irmão, e tava tranquila, e de repente, passou a ter medo do seu quarto, pode ser um monte de coisa, gente, mas pode ser sinal de abuso, tá, é, porque ela acorda com somo leve, é, eu convivi com uma criança que eu abri o quarto dela à noite, abri a porta, pra olhar, se tava tudo bem, os irmãos, né, tudo, o irmão tossindo, escorrendo o nariz, e ela sentava na cama como um zumbi, estática, assim, ela abria a porta, assim, devagarzinho, ela tinha um sono leve, então, provavelmente, no caso dela era, não era provável, porque o abusador esperava a família dormir, entrava no quarto, com os irmãos dentro, e fazer o abuso enquanto todos dormiam, então, abrir portas pra ela, estava ligado diretamente ao abuso, o sono dela era muito leve, e levou um tempo pra que ela ligasse ou abria a porta a cuidado, né, passou muito tempo, porque eu explicava, sou eu pra cuidar de você, pode ficar tranquila, pode dormir, então, alteração no sono, sono leve, medo de dormir sozinha, pesadelos, pesadelos também pode ser um monte de coisas, mas se a criança tá tendo pesadelos, recorrentes, não tinha antes, você junta com outros fatores que eu falei, e passa a observar o comportamento, tá, são sempre coisas pra ligar a luz, né, acender uma luzinha vermelha na nossa cabeça, é, eu volto muito pra nadadora Joana Maranhão, porque na entrevista dela, a primeira que ela deu, eu li, fiquei muito chocada, porque ela disse que pedia pra uma tia avó colocar ela pra dormir, ela tinha medo de dormir sozinha, e essa tia avó colocava ela pra dormir sempre, depois que começaram os abusos, ela não tinha esse medo antes, e quando a tia avó põe ela pra dormir, ela dormia um tempo e logo ela acordava e via que tava sozinha e corria pra cama dos pais, então, o medo que ela desenvolveu de dormir sozinha, olha que o abuso nem acontecia dentro da casa dela, mas ela desenvolveu esse medo absurdo de dormir sozinha, e era diretamente ligada ao abuso, muitas vezes um filho vem pra sua cama, porque eu, por exemplo, era contra cama compartilhada, meus filhos não dormiam comigo, eu não sei, viagem e tal, e às vezes com um mimo, um presentinho, você vai dormir com a mamãe, mas às vezes a criança vem pra sua cama, você fala, você tem sua cama, vamos lá, vou voltar com você, você vai dormir no seu quarto, não tem nada lá, olha debaixo da cama, não tem nem um bicho patrão ali, vamos olhar aqui dentro do banheiro, não tem, vamos abrir a porta do armário, não tem, eu tô falando, gente, porque eu faço, se for uma coincidência você fizer isso também, eu fazia, né, porque eu tô em construção e tô me transformando, porque o conhecimento transforma, então quando a criança vem, todo o comportamento de uma criança é sinal de algum sofrimento, criança dormia sozinha e parou, não quer, vamos ficar atentos, vamos ver o que que tá acontecendo, às vezes ela não tá sendo abusada, mas você tá sentindo sua falta, né, você tá ficando pouco tempo com ela, a vida é muito corrida, vai pra dormir com você, e começa a observar o que que tá acontecendo com essa criança, e nessa de alteração de sono, assim, a gente tem que ter muito cuidado mesmo à noite, de fechar quarto, e de ter essa questão de quem dorme na sua casa, e monitorar, eu volto pra Babá Eletrônica, que hoje tá muito popularizada, né, há uma muito importante que não pode deixar de falar, a criança não tem repertório sexual, a criança ela vem, não faz parte do repertório dela, de palavras e de gestos, atos sexuais, a não ser que ela tenha visto pornografia, ou que ela tenha presenciado um ato sexual, ou que ela esteja sendo abusada, então, ela nasce, ela nunca viu um ato sexual, aí eu chamo muita atenção, que eu falei da cama compartilhada agora, eu sou a favor, e como eu disse, eu atendo crianças carentes num projeto social grande, que não é meu, né, mas eu faço parte, é que as crianças, moram ali num barraco, onde só tem um conto, e os pais têm relação sexual naquele conto, e aí eu faço a minha meia-culpa, porque eu achava que, o berço do bebê estando dentro do meu quarto, e é um bebê de um mês, dois meses, eu poderia ter relação sexual com meu marido ali, porque é só um bebê que tá dormindo, o ato de você ter relação sexual no mesmo conto com a criança, mesmo que ela esteja dormindo, primeiro, quem aí não foi criança, eu não sei vocês, mas eu tinha muito primo, que fingia que tava dormindo pra escutar as histórias dos adultos, né, e a gente já fez isso muito, os meninos tentados, família grande, fazia muito isso, ou acorda, e tá no meio ali de alguma coisa, tá vendo um filme, que tem um tiro, uma coisa, fica quietinha, eu tenho, aqui em casa eu tenho uma mestre, né, que quando era criança, a gente fingia que tava dormindo, a Carolina, se ela tiver ouvindo a palestra, ela sabe, que ela era mestre, fingia que tava dormindo, pra escutar, pra ver as coisas, então, assim, o ato sexual, dentro do mesmo quarto que uma criança, mesmo bebê, ele gera no cérebro da criança o mesmo dano que um abuso sexual, é considerado um abuso sexual, porque os sons que a gente emite durante um ato sexual, ou a criança acorda e vê mesmo, ou aqueles sons que a mãe emite, ela pode colocar aquilo na caixinha da memória dela, encapsular aquilo como tá apanhando, tá sendo judiada, aquele não é normal, tá fazendo mal pra ela, e ter danos no futuro, inclusive de achar o sexo uma coisa negativa, então, tem a cama compartilhada, sou super a favor, mas aí vamos usar a criatividade, vai pro outro quarto, vai pro outro cômodo, e eu falo muito isso pra população carente que só tem um cômodo na casa, né, vamos usar a criatividade, gente, mas não pode fazer no mesmo ambiente que a criança, desenhos, os desenhos das crianças nos contam muito, tá, desenho que a criança, a criança desenhou, você pede pra desenhar um sentimento, ou tá na escola, desenhou alguma coisa, num contexto qualquer, ela desenhou, ela vai na partinha íntima dela, ou na partinha íntima da outra pessoa que ela desenhou, e faz aquele rabisco forte quase rasgando o papel, na parte íntima, é, normalmente, é sinal de abuso sexual, aí, eu, a gente não pode revitimizar uma criança, e nem induzir, você tem que perguntar o que que ela desenhou, o que que você desenhou, e deixa que ela narre pra você, mas fique com aquele papel, fotografe, e comece a levar aquela criança no psicólogo, e quando risca, assim, é, alguma coisa errada tá acontecendo ali naquela região, então, ninguém faz um desenho e quase rasga ali a parte sexual, é como se fosse uma coisa suja, uma coisa que ela quer eliminar, sabe, ou então, por exemplo, órgãos sexuais maiores do que a própria criança, é, tem, tem um desenho clássico de um livro que a criança tá aqui embaixo, ela desenha um homem em pé, e desenha um membro dele, às vezes não tem nem, não desenha direito, mas dá pra perceber, né, bem grande, saindo um líquido, tem, tem muitas crianças que desenham a parte sexual do homem saindo um líquido, pode ser xixi, né, mas pergunta pra criança, ah, que legal, o que que você desenhou, ah, tá, que cor é esse, essas gotinhas aqui, esse líquido, né, se ela falar que é branca, ela não tem repertório pra saber o que que, o que que é um esperma, a cor do esperma, a criança não tem, se ela nunca teve uma relação sexual, ou viu alguma coisa, teve acesso à pornografia, ela não sabe que, que o esperma é branco, né, se ela falar que é amarelo, opa, menos mal, é xixi, pode ser que não relata, ela te dica, a pessoa tá fazendo xixi, mas se for grande demais, é, é porque é a visão que ela vê, né, durante o ato ali do abuso, dor na barriga constante, dor no baixo vento, entre repetição urinária, esses são sinais físicos, que eu vou falar rapidamente, infecção de urinária repetitiva, pode ser um, eu não sei se é bactéria, vírus, pode, pode não ser nada, tá gente, pode ser um, é, um monte de coisinha, mas fica atento, o pediatra vai te dizer, que pode ser, tá ali, é, com dor no baixo ventre, assim, na barriga, na parte de baixo, e sempre com aquela dor, não tá perto de menstruar, não tem nada aparente, também, vamos ficar atentos, levar ao médico pra ver o que é, e ficar atento, em bebês, eu vou falar rapidamente, porque bebês também tem sinais, vermelhidão nas partes íntimas, né, principalmente a região feminina, ali da menina, porque muitas vezes, o abuso sexual não é sinal de penetração, não precisa disso, não é o ía, não tem a penetração, independente da idade, mas a manipulação deixa ali vermelha, assaduras constantes, pode ser a gente errando na higiene, mas pode ser um sinal disso, aí eu volto pros bebês, quando, pra dar uma dica, quando você vê, um adulto que leva a sua criança pra longe, pega e quer levar pra longe de você, pro meio da natureza, pra mostrar o jardim, pra não sei o quê, e isso é uma constante, você tem que ficar atento, não tire os olhos do seu filho, sabe, eu vou ilustrar com uma história, que uma educadora sexual conta, ela tem a autora de um livro, que, depois de uma palestra dela, uma mãe veio contar, que acendeu uma luz, quando ela falou isso, porque toda vez que ela chegava do trabalho, ela passava na casa dos pais dela, pra jantar, antes de ir pra casa dela, com o bebê, pegava na creche, passava lá, e o pai falava, o vovô vai te mostrar a luz, o jardim, e ia com ela, com o bebê, pra uma área fora do campo de visão da família, alô, que bonitinho, né, e você escuta ela falando, né, e depois que ela escutou essa palestra, ela foi atrás, ele tava manipulando as partes sexuais, por baixo da fralda, da criança, como a criança sentia dor, não chorava, e ele ficava ali falando, alô, olha pra boletinha, olha não sei o quê, e tava abusando do pai, do avô, então, tudo, é, ficar atento, ficar atento, por que que tem que tirar a criança do seu campo de visão sempre, né, é, eu quero voltar pra aquela primeira pergunta, que eu falei, por que que elas não contam, então, na verdade, eu não vou conseguir responder inteira, porque são fatores demais, mas, normalmente, é por quê? ela tem toda pessoa abusada, criança, mas adultas também, que não contam, quantas mulheres adultas, não contam que foram abusadas, toda pessoa abusada, criança, os maiores sentimentos dela, é medo, insegurança, vergonha, e culpa, então, ela está carregada de medo, insegurança, vergonha e culpa, então, ela tem vergonha de contar, porque ela se sente culpada daquilo, até porque o abusador fala, você não gosta? Por que, gente, manipular o clítoris, independente da idade, faz uma, eu vou dizer que, fazer igual a Eliane Rocha, que é uma especialista, fala, faz uma cosquinha, né, então, assim, não quer dizer que ela não vai sentir a cosquinha, eu não vou dizer prazer, porque a criança, ela não tem essa maturidade, mas, que, que não está causando dor, então, ela tem culpa, ela também, ela pensa assim, eu também deixei, e aí, ela vai contar para alguém, e ela é totalmente desacreditada, porque aí, você ensinou, você assistiu que a palestra daquela, lá no TJ, nas escolas, ensinei, falei, eu te ensinei, quando ela vem te contar, você vai falar para ela assim, e é natural da gente chegar com isso, eu te ensinei, eu te ensinei, que era partindo, não podia, tocar, por que você não comprou? Então, é a reação natural de um adulto, porque a gente não tem esse conhecimento, de tentar culpar a criança, ela vem carregada, do medo da insegurança, e a gente reforça, e se a gente não reforça, com palavras, a gente reforça com as caras, porque eu já recebi relatos espontâneos, de crianças que sofrem abuso, me emocionei um pouco agora, desculpa, que eu lembrei de um, e, e as caras, né, a cara minha, de fazer a cara de, de só escutar, ah, filha, como você se sentiu? É, só fazer aqueles reflexos ali, sem interromper a fala, né, porque a minha vontade, quando eu ouvi, era de, meu Deus, fazer aquela cara, e aí, fala mais, mas ele pegou, pegou onde? A gente não deve fazer essas perguntas, porque nós não somos o especialista, nós somos a mãe, o pai, a tia, o adulto de boa vontade, que está ali, em que ela sentiu segurança, então, em primeiro lugar, se ela está te contando, é porque ela se sente segura, perto de você, então, a sua reação é muito importante, para que esse vínculo não se rompa, então, se ela te conta, não prometa para ela, que você vai guardar segredo, você fala, filha, eu não vou sair contando para todo mundo, mas, para que a gente procure ajuda, em algum momento, isso tem que ser revelado, né, não prometa, não faça caras e bocas de susto, passe confiança para a criança, de que você vai ajudá-la, porque, essa criança, ela vem, quando ela revela, ela sabe que vai ser desacreditada, porque o próprio abusador, está falando isso para ela o tempo todo, ninguém vai acreditar em você, né, em religiões, né, não vou citar aqui, já vou citar logo, né, porque eu falo, mas não é julgando, tá, em qualquer lugar, padre, pastor, pai de santo, líderes religiosos, qualquer, essas posições em religião, nos deixa com uma credibilidade muito grande, e isso muitas vezes é usado para abusar não só de crianças, mas também de mulheres, né, eu tive um caso, não de criança, mas que a minha filha era policial civil, já não é mais, e ela que acompanhou o caso, não sei se vocês acompanharam e tal, mas tem um caso bem famoso aqui em Brasília, não vou citar qual é não, porque senão eu vou contar que foi minha filha que investigou, mas é um caso muito famoso, e depois uma colega policial, ninguém estava acreditando na vítima, tá gente, ninguém acreditava na vítima, os próprios policiais, quando a vítima saiu, falou para minha filha, você vai investigar isso? Pelo amor de Deus, é mentira, essa mulher, esse cara não fez isso, esse cara era top, pai de família exemplar, aí minha filha foi investigar, pegou câmeras, porque a gente vinha desse repertório, né, de abuso sexual, a gente já falava muito disso, e ela já era, apesar de não vir um policial muitos anos, né, entrou muito nova, e já caiu na Ceilândia, já tinha visto muita coisa, e isso foi no plano piloto, essa história, durante a investigação, quando a bomba estourou mesmo, que viu que tinha, tinha câmera, tinha muita coisa, que levava, que tinha seme na roupa, então pronto, quando viu que era, uma colega policial, casada, contou que foi abusada por esse mesmo homem, e não contou por vergonha, vergonha, porque ninguém ia acreditar nela, você lembra a pergunta, porque que não contam, a vergonha, gente, é uma das maiores, ela, policial, inteligente, investigadora, casada, como que ela vai dizer, que ficou paralisada, num abuso, porque o jeito que ele manipulava, eles são muito manipuladores, então como que ela, agora como que a gente quer que uma criança conte, se uma mulher adulta policial, que entende de violência, não conseguiu reagir, não fez a denúncia, entendeu, assim, estou aprofundando bem nisso, porque a gente não vai conseguir responder essa pergunta completa, mas se eu pudesse resumir, é tudo isso aí, esses quatro sentimentos que acompanham a criança, e normalmente, elas não são acreditadas, vocês lembram da minha prima? todos os tios ficaram sem conversar, quem foi afastada da família? Ela, que não queria mais conviver com o abusador, e quem visitava ainda? A mãe, o pai no final de semana, meu Deus, que minha tia não ouça essa palestra, a mãe dela, a mãe da criança abusada que hoje era um adulto, continuou visitando os avós, quem foi afastada da família foi ela, e isso é quase uma regra, eu já ouvi em abrigos, em escuta, porque meu abuso foi serviço social, uma criança me falando que foi expulsa de casa, quando a mãe, quando foi contar o abuso para a mãe, porque a mãe falou, mas também você fica se amostrando, foi a palavra que ela usou, para todo mundo, e quer tomar meu marido de mim, a menina tinha 11 anos, entendeu? Então, quem foi com abrigo? Quem é retirado de dentro de casa? Quando a mãe acolha a criança, acredita nela, que é ela que tem que sair de casa com os filhos, porque o abusador às vezes está solto, coragido, ela tem medo de morrer, ela que tem que mudar, ela que vai ficar sem o provedor, então, mexe com a estrutura inteira da família, em qualquer classe social, a vergonha, de você ter o seu marido perfeito, frequentar a igreja com você, a vergonha, de você ter o seu pai perfeito, e isso vazar para todo mundo, então, assim, a vergonha e a culpa, medo e insegurança também, a vergonha e a culpa, é o que impede de contar, fora os fatores neurológicos, né gente, a gente tem uma área do cérebro, que é a área responsável pela fala, que pode ser afetada, a gente tem a questão do congelamento, em questões de trauma, que a gente não consegue reagir, e aí vai longe, mas, a gente tem como sociedade, mania de julgar a vítima, né, porque você sofreu até ficar adolescente, se você já sabia que era errado, o que você só vai contar isso agora? Não era melhor você ter ficado calada, porque destruiu o casamento? Por exemplo, uma moça de família, esse é um caso que ela me contou, que, na verdade, contou até para a minha filha, né, que ela queria contar, queria prevenir que a irmã pequena fosse abusada pelo tio, que ela foi abusada na infância, com requintes de crueldades e sadismo, sabe, não sei usar nem a palavra, e ela queria preservar a irmã pequena, que tinha acabado de nascer, que estava frequentando a casa desse mesmo tio, que é acima de qualquer suspeita, mas ela só queria que a minha filha avisasse a mãe da criança, porque ela não queria destruir o casamento da tia, não queria que a família toda ficasse envergonhada, não queria que os primos, filhos desse abusador, sofressem, porque tem um pai abusador, sabe, então, está vendo, tanto que coisas que permeiam a revelação de um abuso, o quanto é difícil, aí o que eu deixo assim, como lição para nós, é que a gente tem que ter medo, é da nossa criança que está sofrendo, e de que se a gente não contar, por pior que seja, quem vai sofrer são as próximas crianças, porque o abusador não para, ele nem é doente, não é pedófilo, ele se relaciona com mulheres, ele não sente prazer só com criança, mas a maioria, mas ele tem aquela sensação de poder ali, é o que move ele, então, é assim, é o que eu mais queria falar para vocês, antes da gente partir para as perguntas, eu vou deixar aqui alguns canais, de denúncia, que eu já usei, funciona, o conselho tutelar, eu falo muito para as professoras, conversar com os conselheiros, para não dizer que foi a professora, para que não tire a criança da escola, porque muitas vezes, quando você sabe de um abuso, se você contar para a mãe, isso é no caso das professoras, eles vão tirar a criança da escola, e o abuso vai continuar, porque existem muitos fatores ali, então, o conselho tutelar, para não contar quem contou, para que você ainda faça parte disso, o projeto social que eu atuo junto às famílias, faz visita domiciliar, então, vamos supor, quando a gente desconfia de um abuso, e a gente vai denunciar, a gente não pode dizer, que nós estamos envolvidos na denúncia, porque senão a família fecha a porta para nós, e a rede de proteção dessa criança, fica menor, então, a gente liga no Disque 100, porque o Disque 100, quando é denúncia, quanto é criança, mulher, violência, ele tem um prazo, a polícia tem um prazo para responder, manda para a polícia civil, que tem um prazo para responder o Disque 100, do que foi feito, então, eles são averiguados, por mais que a polícia esteja estarefada, ele tem um prazo a cumprir, vá direto na delegacia de polícia civil, o 190, dependendo de casos, que você tem certeza, tem cárcere privado, tem diversos casos aí, que dá para pegar em flagrante, né, e eu queria ter uma palestra inteira, para a gente falar só, das nossas crianças e adolescentes na internet, que cada vez elas estão vendo pornografia mais cedo, gente, há pesquisas que dizem que nossas crianças, em média, estão tendo acesso à pornografia, a partir de seis anos de idade, se o seu filho não tem celular, o coleguinha tem, o primo tem, e na escola rapidamente mostra, e ela aprende sexo de uma maneira totalmente diferente, porque pornografia não é o sexo, normal, né, que é a relação entre duas pessoas, que querem conviver além daquilo ali, então, daria uma outra, duas horas aqui falando, sobre tanto cuidado que a gente tem, com quem nossos filhos conversam, que tipo de jogo, jogam, e como os adultos estão cada vez mais espertos, dentro da rede social, para abusar das nossas crianças, eu não vou deixar de falar disso, só mais assim, um pouquinho piquitivo, aos meninos no parquinho, observem com quem suas crianças estão conviclando, e digam para elas, não mandar foto, e a gente nunca acredita que as nossas crianças estão mandando foto, né, começa a falar, manda foto do pezinho, vou te mandar isso, sou da mesma idade, o seu pipi está grande igual o meu, finge que é da mesma idade, ah, aqui o meu está desse tamanzinho, mandou uma foto fake, aí o seu filho manda só do pipi, daqui a pouco está mandando dar do rosto, não, meu filho não faz isso, então fala para o seu filho, ó filho, você não faz isso, mas amiguinha do seu filho, amiguinha da escola, até fiz isso com as crianças do dia, eu sei que você não faz isso, tá, você não vai mandar foto sua, né, nem de roupa, nem sem roupa, para um desconhecido, mas você sabia que aquela pessoa pode não ser uma criança, depois usar isso para te chantagear, para conseguir mais coisa, né, mais material, então, mas avisa para os colegas da sua escola, que pode ser mais bobinha, mandar foto, que se ela mandar, ela não dá o rosto, falei essa semana para uma criança, assim, que já era pré-adolescente, então, para não mandar o rosto, dá ruim jeito de falar, nem que seja culpando a colega, porque às vezes a gente não sabe o que está fazendo, aí eu vou abrir, Vanessa, desculpa, eu me excedi, aqui vão ficar os meus contatos, Vanessa sabe que não tem jeito de não exceder o tempo, porque é um tema, né, muito rico, aí se vocês quiserem os contatos, também quem for do STJ, pode me chamar no Teams, se tiver qualquer dúvida em relação, se quiser oficinas para criança, se suspeitar de alguma coisa, e quiser trocar informação, e tá aí meus e-mails, contatos, e eu espero ter ajudado, eu abro a palavra para a Vanessa, se quer falar também antes, doutora Gil, fica à vontade. Boa tarde, pessoal, eu sou Vanessa Severiano, antes de agradecer essa palestra maravilhosa da Keila, que sempre nos surpreende, não só pela pessoa que ela é, que é um ser humano, assim, muito acolhedor, fantástico, humano, caridoso, cada história linda que ela tem para compartilhar com a gente, não só por isso, mas ela traz de uma forma muito simples, e objetivo, e contando, né, os casos que ela já, os exemplos de vida dela, passa de uma forma muito tranquila, esse conteúdo para a gente, mas depois eu vou continuar o meu agradecimento, antes disso, eu queria só fazer a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, cabelo curto, loiro, olhos claros, estou vestida com blazer branco, e um vestido colorido, estou no consultório, então a parede aqui é branquinha. Fico muito feliz, Keila, de participar desse evento, e ser a moderadora, porque eu vejo o tanto que a gente pode ajudar as crianças, né, e as famílias, e eu sei que muitas crianças já foram ajudadas com a sua contribuição, no projeto do STJ nas escolas, quantas famílias já tiveram acesso a esse conhecimento, que é muito vasto, né, a gente poderia ficar uma tarde inteira falando sobre isso, tem muito conhecimento, assim, a ser compartilhado em relação a esse assunto, né, e quantas famílias puderam ser ajudadas, e aqui também nesse evento, né, os servidores que, com seus filhos, podem orientá-los, para que a gente evite esse tipo de situação, porque na nossa geração, né, que foi, eu estou com 40 anos, na minha geração não teve tanto acesso a essa questão da educação sexual, sempre foi um tabu falar sobre isso, então, eu fico muito feliz de participar desse evento, e eu quero passar a palavra para a doutora Juliana, que gostaria de fazer algumas contribuições em relação a esse assunto. Boa tarde a todos, minha audiência eu vou escrever aqui rapidinho, né, sou uma mulher branca, cabelos longos, ondulados e castanhos, estou vestindo uma blusa bege, e queria só, eu não quero tomar muito tempo, porque tem algumas perguntas, que eu queria muito que a Kila respondesse, mas, dar um depoimento aqui, de uma situação que eu vivi, para reforçar, gente, o quanto que é importante, que nós, como mães, como pais, criemos uma relação de confiança, com os nossos filhos. Para a gente ter uma relação de confiança, a gente precisa, principalmente, não sentir medo, da mãe ou do pai. Se você pratica com seu filho, uma criação, em que existem castigos, punições, em que, não só castigo físico, graças a Deus, hoje, cada vez, está diminuindo, mas ainda tem muito, mas, castigos emocionais, de isolar, você, não, também, estou muito triste com você, você fez tal coisa, vai para o cantinho do pensamento, qualquer tipo de situação, que leve a criança a se sentir medo, isso, afasta a criança, de você. Quando, a sua criança, algum momento da vida dela, precisar de ajuda, ela precisa saber, que vai ter uma mãe, que vai ter um pai, que, ela não sente medo, e que ela nunca sentiu medo, ou, em algum momento, já sentiu medo, mas, isso já foi revertido, e que ela tem total confiança, para contar qualquer coisa que seja. A gente teve uma outra palestra, sobre esse assunto, que, infelizmente, não ficou gravada, no ano de 2021, 2022, se eu não me engano, com a Liliane Rocha, que ela falou, que, uma das, um dos principais fatores de risco, para abuso sexual infantil, é a criação autoritária, criação autoritária do tipo, eu mando, você obedece. Então, nós aqui, do círculo, da comissão da primeira infância, com esse projeto, o círculo de acolhimento parental, um dos objetivos, é justamente esse, de promover uma criação, livre de violência, para que a gente possa, estabelecer para os nossos filhos, uma relação de confiança, e que os nossos filhos, possam contar com a gente, para qualquer coisa que seja. E, para a gente ter, essa confiança dos nossos filhos, a gente tem que tratar eles bem, independente da forma, que eles estejam se comportando. Se eles estiverem se comportando mal, eles merecem também, ser tratados com respeito, e com acolhimento, e eu acredito que, nossa playlist aqui, dá bastante base, para esse tipo de criação, com respeito. Queria citar, rapidamente, um caso, porque traz muito sobre isso, e, eu trabalho, eu sou médica, pediatra, esqueci de falar isso, não sei se todos aqui me conhecem, e eu trabalho em uma maternidade pública, aqui em Brasília, a gente teve um caso, lá já tem alguns anos, isso, não vou citar nomes, para preservar, claro, mas que deixou muitos de nós, chocados, que foi uma, maternidade, né, então, era uma menina de 15 anos, que tinha tido um bebê, e esse bebê foi fruto de abuso sexual, por parte do tio, alguém da família, alguém próximo, e essa menina de 15 anos, na época, ela sofria abuso, por parte desse tio, durante cinco anos, então, durante cinco anos, ela sofreu abuso, e ela não contou, é claro que, recebeu auxílio psicológico, do serviço social, da parte médica, e quando ela foi questionada, meu Deus, por que você não contou, todo esse tempo, né, ela, ela falou uma coisa assim, que me deixa até emocionada, porque, ela falou assim, eu não contei, por que, ele era a única pessoa, que me fazia sentir especial, então, assim, a Kaila falou muito bem, que nem sempre, o abuso sexual infantil, vai deixar marcas, no corpo da criança, nem sempre envolve penetração, muitas vezes, não deixa marca nenhuma, e muitas vezes, a criança se sente bem, dá um gostosinho, uma sensação boa para ela, né, é claro que, marcas psicológicas, sempre vão existir, sempre, mas, se essa criança, não se sente especial, por ninguém, da sua família, né, existe alguma coisa errada, e é só, é isso que eu queria deixar, esse recado, e queria que a Vanessa, trouxe a Lice, Kaila, maravilhosa, muito obrigada. Então, eu vou iniciar aqui, as perguntas, a primeira é, meu filho estuda em uma creche, e ele tem rotina do banho, na escola, e faz trocas de fraldas lá, como nomear, a rede de proteção, em relação às pessoas, que trabalham na creche? gente, não tem como nomear, se forem cuidadores, constantes, né, eu já deixei crianças em creche, que eram, três tias na sala, eram poucas crianças, três tias, revezando, uma assistente, tem sempre uma, uma fixa, e duas auxiliares, né, naquele estado, também já deixei na creche pública, muito boa, porque no acolhimento, a gente usa muito, o equipamento público, né, a gente é aconselhado, e já deixei em particular, nomear, se tiver, aquelas três tias, você pode dizer, quem vai cuidar, é a tia Juliana, a tia Vanessa, a tia Keila, as três tias, que fazem parte dessa linha, e avisar as tias, que se um outro cuidador, for fazer, a tia tem que ensinar, falar, olha, hoje a tia Juliana, não pode, então, quem vai fazer os cuidados, na rotina do banho, hoje, é a tia Érica, só estou falando, não das meninas, que era da comissão, né, era a tia Érica, e tentar nomear, mas aí, como a creche, é uma coisa muito ampla, né, e pode mudar, eu sempre, falo para você, reforçar, não sei a idade, né, mas se for maiorzinho, vai fazendo de pequenininho, mas se falar, o poder é maior, de questionar, é que não pode demorar no toque, e que não pode brincar, então, vai reforçando isso, porque à medida que vai crescendo, ela vai identificando, que está brincando, que está demorando, que isso é mais do que o normal, mas, se for o pessoal aqui do STJ, eu acredito que tem até câmeras, a maioria da, eu fui procurar uma creche há um tempo atrás, acabei não colocando na creche, porque eu queria ficar mais com a criança, eu estava procurando as que tivessem câmera, né, mas é o comportamento, gente, é isso, além de nomear a rede, nomear, vou ser repetitivo, mas falar, que a parte íntima não é brinquedo, o corpo não é brinquedo, que não pode demorar, é só para lavar, e em última hipótese, fala para te dar banho rápido, e só se fizer um cocô, e tiver que fazer aquela limpeza, que você higieniza melhor a parte íntima, né, porque no menino a gente tem que abrir, é, ali a pelezinha, para limpar, né, a região íntima dela ali, então em crianças, eu desde pequenininho, com dois aninhos, eu já falo, pega aqui, abre, você mesmo consegue limpar, para que a pessoa não manipule ele puxando, né, e se demore naquele toque, então é isso, é ensinar que não é brinquedo, e tem que ser rápido, pode nomear, as três tias, duas tias que tiverem, e conversar com essas tias, conversar, olha, no banho, você faz assim e assim, e se for trocar o cuidador, como eu ensino, você me avisa, para eu avisá-la, é isso, espero ter respondido. Ótimo, não, e tem perguntas muito boas, tomara que dê, para discutir todas, porque, não, está muito, está muito legal, acho que tem muito para a gente aprender aqui, ó, como você disse, a maior parte dos abusadores, são próximos, e da rede de confiança da criança, como saber em quem confiar? eles são acima de qualquer suspeita, é difícil responder nessas perguntas, porque eles são acima de qualquer suspeita, e como que eu vou desconfiar do meu marido? Entendeu? É o comportamento da criança, gente, porque assim, muitos pais são abusadores, muitos, e se eu estou casada com aquele, se eu estou casada com aquele pai, a nível de confiar do seu pai e dos meus filhos, eu vou desconfiar dele? Sabe? Então, não tem como você saber em quem confiar, mas tem como você saber de quem desconfiar, é pelos comportamentos, comportamento da criança na frente daquela pessoa, o olhar daquela criança, daquela criança, não, daquele adulto para criança, é um caso, muitos que eu narrei aqui, tá? De um adulto, classe social alta e tal, que eu já observava, e outras pessoas da família observavam, que esse tio olhava com olhar de desejo para a criança, sabe? Então, é comportamento e observação, não dá para você falar, não vou confiar no avô, ele é seu pai, gente, ele cuidou de você, e na maioria das vezes, se você confia seu filho a ele, é porque ele não abusou de você, então, se ele não abusou, ele não é abusador, sabe? Não tem resposta, Vanessa, é em quem não confiar, é sempre a observação de comportamento, da criança e do adulto, quer ficar muito sozinho, quer se afastar, tem muita coisa que acende uma luz vermelha, eu acho que depois dessa palha, a gente começa a olhar com outro olhar, quando começa a estudar, e fica mais atento, mas não dá para eu falar para você, é uma receita de bolo, em quem você confiar. A próxima é, qual a sua opinião sobre pai ficar nu na frente da filha de 10 anos? A minha opinião é que depende da família, é uma escolha sua, né? Eu, a nudez dentro de algumas famílias é muito normal, eu super naturalizo, a nudez dentro da família, sim, porque, 10 anos, ela contextualizou, mas hoje, uma forma dos pais se envolverem, que antes os pais não davam nem banho, né, Vanessa? Não davam nem banho, não se envolvia, era tudo da mãe, o pai não fazia nada, só provia, meu gatinho está meando aqui, e, assim, tem família que opta, o pai dá aquele banho no bebê, no pele a pele, a gente sabe que desenvolve o cérebro da criança, e à medida que vai crescendo, você está dando banho, acaba se tornando natural ali em algumas famílias, a nudez, então, tudo depende da família, a escolha é sua, só que vai chegar um momento, que a própria criança, ela vai desenvolver o pudor, aquele momento que ela vai se desligando, do adulto e vendo que ela é um ser dela próprio, e ela mesmo vai ficando com vergonha, então, acho que o momento de cessar essa nudez coletiva, vamos dizer assim, familiar, é quando a criança começa a se sentir vergonha, o meu filho, o Pedro do meio, ele foi o primeiro, porque eu sempre, eu sempre, mãe de três filhos, tá, gente, só, sem nenhum parente aqui em Brasília, eu usava banho de porta aberta, todas as minhas necessidades, fisiológicas eram de porta aberta, porque três meninos, para não destruir a casa, e no meio da briga, era tudo, banho e tudo, então, chegou um momento, que o meu filho Pedro, ele começou a ficar com vergonha, e ainda me foi lá, não, mas eu não tenho vergonha de ficar até lá, do meio de frente, não, e assim, eu acho que é de família mesmo, eu não vejo mal nenhum, nessa nudez natural, tomar um banho, se está crescendo ali juntos, não vejo mal, mas também não vejo mal na família que não quer, tá bom? Acho que é ser de família. Certo. O próximo é, é normal a criança fazer brincadeira sexual entre os irmãos? É normal a descoberta, olhar a diferença, abrir a calça no outro para ver, se um é maior que o outro, se o da menina é diferente do menino, é normal, até querer tocar, é normal, pequenininho, então, nossa, por que tem assim? Por que que é? Ah, vou ver, se o meu, e outra, a circulação sanguínea é natural a criança ter ereção, né gente? Não quer dizer que ela está tendo ereção, porque está sentindo prazer, sentindo desejo, mas é natural o órgão masculino, principalmente, ter ereção por causa da circulação sanguínea, em algum momento, na hora de fazer xixi, ficar duro, aí fica, nossa, mãe, por que que ficou? Meu pipinho está duro, né? Aí vai no coleguinha e fala, deixa eu ver se eu está duro também. Curiosidades super naturais, agora é o repertório que eu falei, se as brincadeiras simularem sexo, e essa criança, ela não, criança não tem repertório para saber o gesto do sexo, eu, eu, eu tenho um, um menininho que convivia comigo, não é acolhido não, tá? Da família, não vou dizer que é meu, porque, mas vão saber, mas que ele chegava, e com quatro, cinco aninhos, e simulava aquele gesto, né, da penetração, do ir e vir, e, em cima do ursinho de pelúcia, fazendo igualzinho, né, e mudando a posição ainda, e a pessoa que cuidava deles, desses irmãos, estava vendo vídeos pornográficos, com eles acordados, tipo, ah, o menino está dormindo, aí aquele barulheiro, o menino acordava e via os vídeos pornográficos, que foi o que se descobriu depois, e eu não tinha conhecimento à época, mas eu falei, não é não mais menino saber que sexo é esse gesto, não faz parte do repertório, então, eu sou prolíquia, mas respondendo a pergunta, é normal, desde que seja por curiosidade, aí a gente vai repreender? Não, menino, está querendo olhar o trem do outro? Não vamos deixar, né, gente? Vai falar, olha, meu amor, você lembra que a mamãe falou, que é parte íntima, e que a gente não deve tocar na parte íntima do outro, e nem deixar que o outro toque nas nossas partes íntimas, você viu, da sua priminha, é uma vagina, o nome correto é vagina, que em casa a gente chama de pepeca, muito cuidado com o apelido, tá, gente, porque às vezes, a pessoa, eu tenho uma, a Liliane, que eu acho que conta, que fala, meu tio, põe a boca no meu biscoito, põe a boca no biscoito do meu tio, alguma coisa assim, era biscoito, o que eles falavam, então assim, aí, se você não nomear exatamente, nomeia, não é feio você falar vagina e pênis, buva, não é feio, e aí eu uso o seu apelido, porque eu gosto de falar pipi ou pepeca, né, eu acho bonitinho, mais bonitinho para tratar com a criança, mas em algum momento nomeia, tá, para ela saber o que é. Tá fechado. E aí, puxando o gancho dessa, dessa sua explicação, vou fazer outra pergunta aqui, ouvindo a palestra e as características faladas sobre abusadores, me parece que abusadores são só adultos, certo? Mas conheço uma criança de quatro anos que foi abusada, e que já tocou algumas vezes nas partes íntimas de outra criança de três anos, então essa criança já foi abusada, essa criança de quatro anos e tocou na parte íntima de outra criança de três anos, existe criança abusadora? A partir de quantos anos dizemos que alguém é abusador? Não existe criança abusadora, existe criança vítima, que está repetindo, replicando, porque a criança, ela não tem maturidade, a doutora Juliana está aí para falar, também a doutora Juliana, não tem maturidade física, para sentir as sensações, o objetivo do sexo é chegar ao orgasmo, não é? Normalmente é o nosso objetivo na relação sexual, a criança não tem maturidade física para isso, até uma certa idade, não sai nenhum tipo de líquido, e mesmo que ela sinta uma sensação boa, ela não vai chegar ao orgasmo, então não dá para dizer a partir de que idade, eu acho que isso entra até na lei, na questão legal, posso até pedir ajuda para os juízes, mas tem a questão legal disso, mas uma criança de 4 anos nunca vai ser abusador, ele só está replicando o que fizeram com ele, ele é vítima, tá bom? aí entra os pais entrarem em ação, o que que está acontecendo com o de 4, e também orientar o de 3, e acolher, tanto o de 4, quanto o de 3, e outra coisa, quando eu falo, não deixa a porta aberta, não deixa isso, toma cuidado com o tio, com a tia, eu já vi primos, de 14, que aí tem, já, eu acho que, que não é, não sei se é questão penal, mas sexualmente ele está pronto, ele já ejacula, e tudo, e que já abusou de primos, primos de 4, 5 anos, meninos de 14 anos, então entre primos, entre irmãos, tem o ato de uma moça, que foi abusada a vida toda pelo irmão, e a família teve todos os sinais, e não percebeu, entendeu? assim, pelo irmão desde criança, o irmão tinha uma diferença de uns 14 anos dela, desde que ela nasceu, ela acha que foi manipulada pelo irmão, né, então desde que ela tem lembrança, ela foi abusada, até chegar o momento que, que ele achou que ela estava pronta, para ter mesmo a conjunção carnal, então a criança nunca é abusadora, a não ser que, aí eu não sei responder a idade certa, talvez, eu acho que para a lei, ela pode ser a partir dos 14, doutora Maria Paula, para a lei, ela pode ser penalizada? a partir dos 14, para a medida de, eu colocando a doutora Maria, forçar a justa? Ato infracional, menores de 12 anos, não, não recebem qualquer punição, acima dos 12, aí pode haver a prática de ato infracional até 18, acima de 18, crime. Obrigada, obrigada, mas eu digo que uma criança, que é considerada até 12 anos, criança, ela é sempre vítima, e nunca abusador, tá? é isso. E aí, também falando um pouco sobre essa diferença, tem uma pergunta aqui sobre a diferença entre abusador, molestador e pedófilo. Abusador e molestador é a mesma coisa, gente, porque o molestar é abusar, tá? tocar é abusar. E também mostrar, tá? Tem uns que não tocam nunca na criança, mas vai como se fosse preparando o terreno, mostrando fotos, mostrando vídeos, olha que legal, segredinho nosso, mostra um videozinho, e a partir daquele momento vai despertando o interesse da criança. Então, molestador e abusador é a mesma coisa, porque molestar é a vez. E o pedófilo é uma doença, e poucos abusadores são pedófilos. O pedófilo, é, todo, todo, eu ia falar uma frase, mas não veio a cabeça aqui mesmo. Muitos pedófilos, não, é, chegam a nunca abusar de uma criança. Quando ele sente que ele é pedófilo, e que ele só tem desejo pela criança, assim, é um desejo quase que incontrolável, ele não sente prazer, eu vou dizer que é minha visão, no especial, você pode dizer melhor, mas ele, ele sente prazer, e desejo apenas por criança, o pedófilo. É uma doença, então, é uma condição física. E muitos pedófilos não se tornam abusadores, eles procuram tratamento, já, já, eu vi um documentário internacional, de, é, pessoas entrevistando, pedófilos que procuraram tratamento, inclusive, tem um país, que eu não vou lembrar o nome, que fazem intervenção, fazem uma busca ativa, campanhas, pra que esses pedófilos se reconheçam como pedófilos, que sentem desejo, e comece tratamento antes de chegar a vias de fato. Então, muitos pedófilos são doentes e lutam contra isso, gente, lutam contra isso. Aí eles começam a ser criminosos, a partir do momento que ele começa, começa a consumir conteúdo de criança na internet, de sexo com criança na internet, não é nem de, não chega a ser pornografia, porque com criança nunca é pornografia, tá? É sempre abuso, violência e crime. Então, eles, quando ele começa a compartilhar fotos, entrar em grupos, principalmente de, de redes sociais, Instagram, aquele outro que eu não lembro o nome agora, que troca mensagens, que os abusadores usam muito, aí eles tomam o criminoso. Tá vendo a imagem, ele é cúmplice daquele crime, porque alguém abusou daquela criança pra ele ver aquela imagem. Então, assim, resumindo, o pedófilo, ele é um doente, e nem sempre ele vai abusar e fazer um crime contra a criança. Tem até um filme, gente, eu queria lembrar o nome, depois eu tento divulgar pra vocês, que o cara luta, se a Carolina estiver aí assistindo e quiser colocar nas mensagens, não sei se minha filha tá assistindo, o cara, ele sai da cadeia por um abuso sexual e depois que ele sai, ele luta o tempo todo pra não chegar a vir de fato do seu desejo. Então, ele lutou muito, chama o Predador. O Predador. Então, assistam esse filme, se não me engano é esse nome. Ele luta muito, ali dá pra você ver a diferença de um abusador. O abusador, já não encerrava nesse filme, o abusador, ele gosta muito da sensação de poder. e às vezes ele já consumiu tanta coisa e já viu tanta coisa que ele tá procurando coisas novas. E aquela sensação de inércia de uma criança, de impotência, inclusive de um adulto, de uma adulta, faz com que ele sinta mais prazer. É o que a Joana Maranhão expressa muito bem. Quanto mais ele via que ela sofreia e chorava, mais ele se empoderava e fazia a cara, eu vou resumir, não foi isso que ela falou, mas uma cara de felicidade. É isso. Espero ter respondido. Respondeu muito bem. Inclusive, conversando sobre esse assunto, me fez pensar, depois que a gente tem um pouco de menção do que seria o abuso sexual, que é muito além do que a conjunção carnal, seria eu mostrar um vídeo, enfim, tudo aquilo que você já exemplificou, me fez lembrar de uma situação que eu passei quando era criança, que eu tinha mais ou menos uns oito anos, e fui pra um clube com uma amiguinha e a gente tava caminhando lá pelo clube, o clube do congresso, uma parte mais isolada, perto do lago, e aí tinha um rapaz sentado, deveria ser um jovem, sei lá, de uns 20 anos, e ele mostrou as partes íntimas, meio discretamente, falando assim, olha o passarinho e tal, e eu lembro que a gente saiu correndo, desesperada, e eu não contei isso pra ninguém, porque assim, era um misto de, e o pai dessa minha amiga é delegado, ele tava lá com a gente, então era um misto de vergonha, de medo, de, enfim, como é confuso isso pra criança, eu acho até por conta desse tabu todo que a gente vive na sociedade, ainda bem que a gente tá evoluindo nesse aspecto, e se esclarecendo mais a respeito disso, mas eu imagino que muitas pessoas tenham passado também por outras situações corriqueiras que a gente simplesmente guardou, que não pôde nem compartilhar isso com os nossos pais, enfim. É, a gente tem, eu sei que a gente tem, assim, a maioria de nós temos alguma situação que hoje pensando é abuso, que na hora a gente não entendeu, né? Tinha na Asa Norte um cara que ficava assim, na subana, no caminho da escola mostrando pras meninas no caminho, né? e às vezes faz isso na frente de mulheres também, abuso, gente, do mesmo jeito. Muitos elogios aqui pra você, viu, Keila? Ah, obrigada, gente, obrigada. vocês estão me ouvindo? Eu queria falar aqui sobre a leitura desses livros, né? A gente indicou aqui o Pipo e Fifi, meu corpo, meu corpinho, porque ajuda bastante a começar esse assunto com as nossas crianças, né? Igual a Keila falou, a educação sexual, ela começa desde a gravidez, claro, porque você vai se preparar pra isso, né? Colocando seus limites ali quando alguém vem encostar na sua barriga, né, Keila? No parto, né? No parto, com o bebezinho, quando você vai pedir licença pra trocar a fralda do bebê, né? E eu já falei, né, que eu trabalho na maternidade, eu vou examinar os bebês recém-nascidos, eu peço licença, licença, a tia vai te examinar. Eu sempre tomo esse cuidado, mas eu nem sempre fui assim, eu comecei a fazer isso depois que eu comecei a estudar sobre esse assunto. Então, com bebês, especificamente, a gente tende a mexer de qualquer forma e trocar a fralda e não sei o que, sem pedir licença, né? E quando a gente faz desde pequenininho, igual a Keila deu o relato da menininha que ela acolheu, essas crianças começam a replicar. E quando a gente começa a ler os livros pras crianças, torna uma atividade em família, lúdica, e a criança grava aqui. Eu lembro que eu li o Pipo e Fifi pra minha filha, ela tinha uns quatro aninhos, cinco aninhos, era pequena. E teve uma vez que o meu marido, meu marido adora brincar com ela de prender ela, né? E ela não gosta, ela me solta, me solta. Como é que ela fala? Me respeita o meu corpinho, ela fala. E aí ele soltou, e aí depois ela foi lá, buscou o livro, aí tem uma parte do livro que fala, toque do sim, toque do não. Abriu na parte do toque do não, papai, você fez isso aqui comigo, ó, não pode, você não respeitou o meu corpinho. Então, assim, a gente dá ferramentas pros nossos filhos, porque se eles passam por qualquer situação, e eles já ouviram falar sobre isso, e eles entendem o que é a parte íntima, eles chamam a atenção. A gente estava, outro relato aqui, a gente estava na praia um dia, né, num resort, e eu estou eu e minha filha lá na piscina, de repente chega um homem com uma criancinha que devia ter no máximo dois anos de idade. Era bebê, praticamente. Ele pegou um daqueles chuveiros que tem, né, nos clubes, nos resorts, aquelas duchas, tirou a roupa da bebê, ali na frente de todo mundo, tinha shampoo, tinha sabão, tinha, e foi dar banho na menina ali na frente de sei lá quantas pessoas que estavam lá. e eu fiquei olhando meio chocada para aquela situação, minha filha, primeira coisa, ela estava longe, minha filha, ela veio nadando e falou, mamãe, aquele homem não pode dar banho na filha dele, assim, na frente de todo mundo, ele está mostrando as partes íntimas dela, e aí a moça do lado ouviu minha filha, ela olhou assim para mim, eu também achei estranho. E assim, porque muitas pessoas não têm essa noção, e eu fiquei pensando até nos perigos de estar alguém ali com o celular, filmando, e essa imagem dessa bebezinha tomando banho, cair nessas redes, né? Enfim, então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, conversar sobre os nossos filhos, abrir esse canal, falar com eles, olha, se qualquer coisa acontecer com você na escola, você pode contar para a mamãe, falar sobre o toque ser demorado, porque como a gente aprendeu hoje, né? Muitas vezes, os abusadores são pessoas conhecidas e fora de qualquer suspeita, porque são pessoas legais, são pessoas simpáticas, são pessoas que ganham, que conquistam a criança, né? E conversar, que tem que ser um toque só de cuidado, e quando é muito pequenininha, desde muito cedo, ensinar o seu filho a lavar as partes íntimas, então assim, minha filha, eu sempre falo isso, filha, se você estiver tomando banho na casa da vovó, na casa da sua tia, na casa de qualquer lugar, você fala que você sabe lavar as suas partes íntimas, eu falo isso para ela, e quem tem outras crianças na sua família, eu fiz isso também, teve um dia que eu reuni todos os meus sobrinhos ali, tinha uns três, umas quatro crianças, eu, criançada, vem cá, que eu vou conversar com vocês sobre uma coisa muito legal, aí sentei em rodinha, e aí falei, vocês já ouviram falar sobre partes íntimas? E aí, ah, eu já, o que que é? E aí comecei a conversar, aí eu coloquei eles para desenhar um cartaz, sobre se acontecer de alguém encostar na sua parte íntima, alguém querer ver a sua parte íntima, o que que você pode fazer? Chamar um adulto, sair correndo, gritar, aí eles desenharam, ah, eu vou desenhar eu gritando, ah, eu vou desenhar eu chamando a mamãe, e assim, criar de forma lúdica espaços que você possa promover esse tipo de conversa, né, e influenciar ali outras pessoas, outras crianças, né, que não sejam da sua casa, mas claro, né, que você tenha algum tipo de intimidade, seja da sua família, né, é isso, você quer falar mais uma coisa? Eu quero chamar a atenção para a internet, tem um Instagram muito bom que é o da Sheili, vou ver se eu acho aqui, você tem ele aí? que ela fala muito de crime cibernético, de como as pessoas abusam das nossas crianças pela internet, o cuidado que a gente tem que ter ao postar fotos de filhos, existem, para vocês terem noção, a amamentação, ela é estimulada, hoje, graças a Deus, a gente não tem vergonha de amamentar, né, antes era um tabu amamentar em público, e hoje a gente posta como forma de incentivo ao aleitamento materno, foto da gente mesma amamentando ali no Instagram, quem tem o ato de postar, e os abusadores estão usando essas fotos para criar páginas com o objetivo mesmo de sexualizá-las, vídeos no YouTube com crianças, criança brincando, criança na piscina, você postando suas férias, já é bloqueado os comentários, porque os abusadores, eles chegam lá e comentam assim, 1h22, que é aquele minuto em que a criança virou e mostrou a calcinha, são coisas que para nós é só uma criança brincando, então muito cuidado ao postar imagens dos seus filhos, eu vejo muito assim, porque eu acho, eu me identifico com o que a Gil falou do chuveiro, porque eu ia para o clube com os meninos, já aproveitava para dar o banho ali em público mesmo, com os três, já voltava para casa pronto, e eu não tinha noção nenhuma disso, do que eu estava ensinando para eles, e hoje a internet tomou proporção muito maior do que um simples chuveiro no clube, você posta ali, eu vejo às vezes até familiares postando a criança no banho, não está mostrando na parte íntima, mas está ali exposta, e aquelas fotos vão parar em sites voltados para pedofilia, que o próprio Instagram não consegue derrubar mesmo com denúncias, você achou a Shelly? Eu vou colocar ela aqui, porque ela é maravilhosa, ótimo, porque ela é maravilhosa para ajudar os pais a lidar com a internet, que está virando um mundo muito difícil de lidar, são coisas bem inocentes, e que se transformam em chantagem virtuais, que a criança chega ao suicídio, então assim, vai chegando a um nível tão grande de chantagem, que ela não vê outra forma a não ser se matar, muito cuidado, coisas bem inocentes mesmo, tem crianças que a gente posta dançando, há danças, lá em Goiás, dançando na catira, dançando no trem, a menina dá uma rebolada diferente, eles cortam aquele pedaço e botam numa página específica só de crianças mais sensualizadas, depende da roupa, e quando você vê, seu filho está usando, por que eles criam essas páginas? Porque naquela página ali, ele atrai com as hashtags, porque até a própria mãe coloca, bebê no banho, hashtag, aí ele vai criando aquela página ali, e naquela página ele fala que tem mais, tipo, coloca lá nos comentários que tem mais, e aí joga para um link dos aplicativos de mensagem, Telegram, né, e ali ele vai vender, faz um comércio, faz uma vitrine com seu próprio filho, com a imagem que o Instagram nunca vai derrubar, aquela dancinha, aquela exposição ali de uma calcinha, e para fazer uma vitrine para dizer, essa página eu posso entrar em contato com o administrador que eu vou receber conteúdo de pedofilia. É isso, gente, tem muito mais para falar, mas o tempo esgotou. Gente, só mais uma coisinha, no nosso e-book que a gente produziu do STJ nas escolas, tem uma parte só sobre proteção do corpo, como que a gente pode conversar com as crianças e orientá-las em relação a isso. Então, se vocês quiserem, pode buscar, pronto, a doutora Maria Paula colocou aqui, na BDJU, exatamente, e aí lá tem explicando direitinho como a gente deve proceder com os nossos filhos, enfim. É, perguntas, tá, gente, tratem sexo de maneira natural, que quando a criança te traz uma pergunta sobre sexo, é porque ela já sabe, a maioria das vezes, tá bom? Quanto maiorzinha, ela te pergunta uma coisa, você fica cheia de dedos pra responder, vai responder no outro dia, é melhor você devolver, ah, filha, o que você sabe sobre isso? E quando são pequenas demais, às vezes ela tá te perguntando o que é sexo, porque ela ouviu alguém falando que é do sexo feminino e masculino, e você vai com a resposta toda elaborada, e nem foi isso que ela te perguntou. Então, é sempre, por que você tá me perguntando isso, meu amor? O que você sabe sobre isso? E vai de forma natural, porque sexo é uma coisa natural, quando a gente sabe lidar com ele, faz parte das relações humanas, né, gente? É isso. Keyla, achei importante lembrar de um livro, porque quando as crianças chegam nessa fase de de onde vem os bebês, que aí, por volta de uns 5, 6 anos, às vezes a gente fica sem saber como responder. Também tem um livro muito bacana, da mesma autora do Pipo e Fifi, que é a Caroline Arcari, que chama Gogo, da onde vem os bebês. Tem vídeos no YouTube também com a leitura desse livro. E é muito interessante, porque ela vai explicando aos poucos, fala sobre partes íntimas também, e tem um momento que ela explica que tem portas fechadas, assim, que ela mostra, não é, né, cenas, nada assim, mas de uma forma lúdica para a criança explicando como que nascem os bebês. e é muito bacana, porque me ajudou bastante também lá em casa. É isso, gente. Giovaneza, antes de encerrar, alguém falou, por favor, continue com esse trabalho tão relevante. É o penúltimo círculo, gente, para precisar desse ano e a gente não tem desse processo do planejamento estratégico, é o penúltimo. Mas não deixem de assistir as palestras que estão disponíveis no YouTube, que tem muito assunto interessante e pertinente para a gente que é pai, mãe, enfim, ou que lida com crianças, então não deixem de assistir. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, graças a vocês que esse projeto existe, estamos na nossa penúltima palestra e nos encontramos na próxima. Uma boa tarde, fim de tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.